Ora, boa tarde malta, boa noite, peço desculpa pelo atraso, estou hoje, começamos aqui mesmo perto do jogo, como é que vocês estão, espero encontrar-vos bem, espero encontrar-vos bem de saúde, eu já vou-me aprontar aqui mais, deixa-me só aqui meter a sondagem, perdão, bom, apanhei trânsito malta, quando se apanha trânsito é sempre complicado, estava a ver que hoje chegávamos atrasados aqui ao jogo, felizmente ainda deu para chegar, um abraço aí para toda a gente, como é que é Alexandre Bessa, é verdade, hoje isto escambou aqui nas horas, como é que é também Francisco Gomes, Vitor Gonçalves, como é que vocês estão, um grande abraço aí para todos, deixa-me só meter aqui isto aqui um bocadinho mais bem posicionados, foi aqui mesmo à última malta, mesmo à última, 11 inicial, sem surpresas né, aquele que se esperava, e vamos a isso, deixa-me um pouco isto, os jogadores estão quase a sair, para o Ralvado, um grande abraço aí para toda a gente, quais é que são as vossas expectativas, perdão, para este jogo eu acabei, literalmente, de sair do carro por aqui, malta, enfim, esperemos que esta viagem complicada, significa que a gente vai ganhar este jogo, um grande abraço aí para todos vocês, pá, e vamos a isso, já estamos em direto, estou só a meter aqui no Twitter, e o Benfica, jogo muito importante para cá, portanto, para as contas do campeonato, eu acho que vamos ganhar por 1-2, malta, 1-2, jogo difícil, jogo complicado, mas podemos ganhar, fogo, estou, pronto, estou desléxico, malta, pronto, já está aí, desculpem lá, hoje foi aqui um bocadinho apertado, David, muito obrigado aí pela doação, estamos juntos, meu amigo, um grande abraço, uma vitória, alho, viva o Benfica, diz o David, um grande abraço, David, um grande obrigado para ti, obrigado pela doação, já também está a aparecer aí a notificação, um grande abraço para ti, meu amigo, deixa-me lá, meter aqui então o teu nome, pronto, já está aí a aparecer o teu nome, obrigado David, mais uma vez, pela tua generosidade, deixa lá ver aqui mais opiniões, boas aí a toda a gente, está aí a chegar, ao Mateus, ao David, ao Fernando, ao Carlos Mural, grande abraço para ti, meu amigo, começa as invenções, como assim, amigo? Este tem sido o 11 habitual do Roger Schmidt, amigo, não começou agora, já é de algum tempo, boas aí, Mário Rui, como é que estás? Um grande abraço, um grande abraço, um, dois, amigo, Carlos Mural, um, dois, é a minha aposta, boa noite aí Strong Boy, um grande abraço aí ao Games, ao Iluís, boa noite aí ao Nuno Casquinha, um grande abraço, olha, está ali Pizzi, antigo jogador do Benfica, está a cumprimentar literalmente todos os jogadores do Benfica, ou quase todos, vai, obrigado Pedro Ferreira por renovar-se o membership, estamos juntos, um grande abraço para ti, boas aí Paulo, como é que estás? Saudações aí, o que sei é que estamos juntos, o 11 era o esperado, Tiago, era o esperado, já estava à espera, poderia haver aqui a dúvida, Tim, no meio-campo, e Cabral, por ter marcado o golo, mas era o esperado, este 11 inicial, estava por não surpreender. Mateus, é pá, rezar para que o Rafa Silva não perca golos é difícil, Tiago, obrigado pela subscrição, esperemos que ele não falhe muito, mas é uma dor de cabeça, porque tem dado aqui um bocado por do lado, mas pode ser que hoje só precise de uma oportunidade, é pá, espero bem que sim, espero bem que sim, era bom sinal. Grande abraço aí para toda a gente, mais uma vez peço desculpa por terem entrado tão tarde aqui na live, um grande obrigado para todos, por estarem desse lado, tive aqui um bocado de transito a mais, mas pronto, vamos lá ver o que é que vai ser daqui, esperemos obviamente que seja um bom jogo, que o Benfica consiga vencer, e vamos a isso, vamos vencer e vamos a procurar, obrigado. Mais coisinhas, deixa lá ver o que é que vocês estão a dizer, saudades do Pizzi, foi um jogador muito importante para o Benfica, sem dúvida nenhuma. Qual é que equipa que eu quero que venha? O Praga. Só não digo o Carabaco porque a viagem é muito longa, pelo menos ali a viagem é curta. Jandy, obrigado aí, Jandy e Dani, obrigado aí por ter sonado membro do canal, um grande obrigado para ti, vou já meter-te aí a aparecer. aí o teu nome, muito, muito obrigado, um grande abraço para ti, estamos juntos, deixa o vosso gosto, subscreva o canal, vamos tentar chegar antes de começar o jogo aos 50 gostos, vai ser difícil, eu bem sei, também a culpa é minha, cheguei tarde, não estávamos mais perto. Vou já meter aqui o novo membro do canal, dá-me só aqui dois segundos. aqui ao Jadon Dani, dando obrigado para ti, meu amigo, estamos juntos, já vai estar a aparecer, o jogo não devia ter começado, pá, devia, mas ainda bem que não começou porque eu também cheguei atrasado, portanto, ainda bem que eles estão a demorar muito tempo. dá aqui para estar a meter as coisas em condições e sem grande estresse. O Rafa está a precisar de óculos, diz o Vítor. É, pode ser como o Edgar Davids, quem é que chama do Edgar Davids? Médio-Holandês, destaque nos anos 90, princípios dos anos 2000, é um jogador que, além de ser um grande jogador, também acabou por ficar muito na memória porque era um atleta que jogava com óculos, que não é muito normal, tinha um problema de visão, jogou nas vendas certíssimo, jogou que está atrasado um bocadinho, é porque eu também me atrasei, eles sabiam como ia atrasar, eles disseram, bem, o Miguel ainda vai demorar aqui há algum tempo, vamos demorar aqui um bocadinho. Isto aqui, vamos lá meter aqui, está quase, quase a começar. Eu entretanto também vou já mudar aqui o nosso título, está mesmo quase a começar a partida. Ainda vou ser aqui apanhado sem o programa do cronómetro. Olha, e vai começar, já começou, começou agora, e eu não tenho aqui o programa do cronómetro, foi o que faltou. Foi o que faltou fazer, mas a gente já mete. Com calma e tranquilidade, lá chegaremos. Estou hoje, malta, peço desculpa. Foi tudo aqui muito em cima, uma coisa em cima da outra. Mas vamos já meter aqui aos 30 segundos. Ora, aí está. Já temos então o cronómetro a funcionar também. Vou ter aqui só a primeira parte. E vamos a isso. Já está a começar o jogo. Está, por enquanto, o Braga com posse de bola. Como ele fica a fazer pressão perto da baliza contrária. Ah, Jayden, és dos Estados Unidos. Um grande abraço, meu amigo. És de que estás, amigo. Um abraço. O jogo já começou. Primeiro minuto. Grande abraço aí, Ricardo. Como é que estás? Estamos juntos. Não, não, já liguei, já liguei, Diogo. Já, já disse. Já disse. Agora já podem começar à vontade. Um grande abraço aí para toda a gente. Estamos juntos. Viu? Aí fica. Vamos lá à procura desta vitória. Jogo muito difícil. Há que aproveitar esta partida para ganhar. Mas também para aproveitar o clássico. Ui, cartão amarelo já bastante cedo para Morato. Cartão amarelo já logo no primeiro minuto para Morato. Porra. Sei que é. Sei lá. Para a primeira falta, levá-lo ao cartão amarelo. Pá, não foi assim nada de especial. Pá, obviamente que é falta. Meteu a mão na cara do jogador. Mas nem sequer fez movimentação para... Para... Para magoar, não é? Cartão amarelo um bocadinho excessivo. E é uma contrariedade na medida em que... Ao primeiro minuto temos o... O Morato já amarelado. É muito cedo. Cuidado agora com este livro. Ao primeiro minuto amarelado ao golo lateral esquerdo. Por um lance casual. Parece-me exagerado. Parece ser simpático. Por enquanto... Uiu. Olha bem, João Mário a recuperar a bola. Atenção, olha bem. Fica. Pode criar pique. Atenção, é muito perigoso. Este lance, Casper Tanks. É... Gol! É o primeiro! É fantasminha! É brincalhão! É golo! Do Benfica! Casper Tanksad! Já não marcava há muito tempo. E disse... Hoje é a hora de assustar esta defesa. E marcou. Contra-ataque rapidíssimo do Benfica. Espetacular. Ali, João Mário conseguiu aproveitar muito bem o momento certo, a hora certa, para lançar a bola. Aqui, muito bem esforçado, João Mário, a recuperar o esférico. A defesa do Braga estava completamente às aranhas. E depois, Casper Tanksad a tirar a bola. Maravilha! Primeiro gol é do Benfica. Aí está. Casper Tanksad a aproveitar aqui o erro da defesa do Braga. E a não perdoar. É mesmo assim que a gente quer. Parece uma oportunidade que a gente marca. Não é estar aqui a precisar de 20, malta. Bora lá. Deixamos... Já estava aqui a meter o cartão amarelo do Murato com calma. Aproveito-me de deixar o golo. Já vou alterar aí o... Não é assim nem à tarde. Vamos já meter aqui um golo. E vamos meter aqui Casper. Quanto é que apostam que eu vou meter mal o nome do gajo? Tenho quase a certeza que meti mal. Já vou copiar aí. É aqui o Casper Tanksad. Ui, cuidado agora com o Braga. Atenção. Bem, vamos lá então aqui. Primeiro que tudo. Vamos buscar aqui o nome do rapaz em condições que eu tenho quase a certeza que lhe meti mal o nome. Mas bem. Estamos a ganhar. É isso que a gente quer. É isso que a gente deseja. Casper Tanksad a marcar o primeiro, malta. Vamos a isso. Melhor entrada não podíamos ter. Tivemos aquele cartão amarelo. Pronto. É na minha perspectiva excessivo. Mas entrámos aqui logo em vantagem. Agora obviamente é manter. Vamos lá então meter aqui o nome. Um grande abraço para todos vocês. Viva o Benfica. Carrega o Benfica. Já lá mora um. Que seja aqui uma noite gloriosa para todos nós, meus amigos. iam chamar meus malandros. Mas também podem ser malandros. Temos aqui o primeiro golinho. Já cá canta. É do Benfica. Vamos a isso. Gol bastante rápido. Talvez se não me falha a memória. O gol mais rápido da temporada. Provavelmente, não é? Não me recordo de termos assim mais nenhum tão rápido. Entretanto, não meti aqui assistência. A recuperação foi de João Mário. Mas o passe que deu o golo de Kasper Tenkset foi nem mais nem menos do Orkhan Koksu. Ora, aí está o rapaz. E também a precisar de ganhar aqui alguma confiança. O Internacional Turca foi fazer aqui uma assistência importante. Abriu muito bem ali a defesa do Braga. Mas destacar aqui o bom trabalho do João Mário. É, temos que ir para o segundo Jadon. É isso mesmo. Um grande abraço saiu no Mendes a ver os dois do Brasil. Estamos juntos. Como é que é, Pedrito? Um grande abraço para ti. Olha, cuidado aqui com o Braga. Atenção. Um grande abraço aqui a toda a gente. Deixem o vosso gosto. Inscrevam o canal. Estamos juntos. Viva o Benfica. Bora lá. Estamos em vantagem. Ainda é muito cedo. Mas já é importante começar a ganhar. Agora, muita atenção na nossa defesa. Muito cuidado. pode ser aqui contra-ataque. Não deu. Não deu. Mas podemos aproveitar aqui para conquistar uma vitória importante. Vamos a isso. Estamos juntos, malta. Carrega a Benfica. Vamos embora. Vamos embora. Grande abraço aí, Jorginho. Estamos juntos. Que belíssimo. Belíssimo arranque por parte da Benfica, malta. É isso que a gente quer. não sofre assim tantos golos, Hélder. Mas ofensivamente é a equipa com mais golos da da Liga. Portanto, é preciso cuidado. Um gol não chega. É preciso mais. Cuidado com o Braga. Ui, Turbino está lá para defender. Ali fez há dois tempos com a peitaça e depois agarrou a bola. Vamos falar, pá, temos que aproveitar as oportunidades. Pá, a gente quer é isto. Isto é o que nós dizemos. Olha, cuidado, cuidado com o caso pertença. Olha o Fantasminha, olha o Fantasminha. Hoje está, está forte. Ali já é fonte. A idade continua a ser um posto. Consegui fazer ali um corte para Canto. Mas, atenção ali, Casper tem que ser hoje está intenso. Vamos lá ver se continua assim. Vamos embora. Canto para o Benfica, vamos lá ver se Di Maria não faz um direto outra vez. Olha, atenção, que perigo. Ali António Silva manda por cima. Canto bem marcado. Ali é o primeiro posto e António Silva infelizmente não conseguiu meter a bola em cheio. Grande abraço para toda a gente. O sorteio é amanhã. Há um meio-dia. Vamos estar cá em direto para acompanhar esse sorteio da Liga Europa. Mas, primeiro, foque neste jogo. Depois é o que podemos pensar no futuro. Mas, primeiro, temos que focar-nos no presente, focar no campeonato, focar neste jogo. Cuidado aqui com o Braga, ganhámos aqui um pontapé de baliza. Braga, que tem aqui uma frente-ataque muito forte. Com Álvaro de Jaló, Ricardo Huerta, Bruma, Simón Banza. Este quarteto tem dado vários problemas às defesas contrárias. Nós temos que estar atentos. Melhorar? Olha, bem, 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 bem a sair, bem a sair. Olha, bem fica. Vai, Rafa. Rafa em velocidade. Rafa vai fazer o quê? Entrega para João Mário? João Mário para Rafa! Ai, não chega lá Rafa. Mas, bem, Rafa um bocadinho atrás atrás do que costuma estar e acaba por sair com mais espaço. Neste lance, viu-se perfeitamente que, estando ali ainda próximo do meio campo, é conseguir. Olha, não estava fora de jogo, este jogador do Braga. Conseguiu, meteu velocidade e foi um trabalho. Olha, cuidado, olha, fica! Gol! É fora de jogo? Ah, fora de jogo. Fora de jogo. Agora é Rafa. Olha, Rafa, até meteu a primeira. Foi assim, lá fora de jogo. E atenção, pode não estar. Atenção, pode não estar. Atenção, pode não estar, malta. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá ver. Aqui, a equipa do Braga tem aberto, tem deixado muito espaço nas costas e o Benfica tem aproveitado. Vamos ver se confirmou ou não fora de jogo. Está a análise. Olha que eu fiquei na dúvida. Agora na repetição, fiquei com dúvidas. Se não é golo. Vamos lá confirmar. Olha, Rafa. Olha, o Rafa vai marcar o primeiro golo na primeira oportunidade. Deixa eu lá ver. Ah, porra. Foi assim na lá de fora de jogo. Que pena. Mas olha que eu fico com muitas dúvidas. Vamos lá ver como é que ficou o... o... a linha de fora de jogo. Porque me pareceu em... em jogo, malta. Olha bem, vai ficar a recuperar novamente, Morato. Entrega ali a bola. Perdeu, 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 Cuidado. Vai ali a afastar a bola. Foi uma pena. Foi uma pena não termos marcado o segundo. era fantástico. Cuidado com o Braga agora. Jogo... mexido. Aperta as duas balizas. Ui, que defesa de Turbine! Espetacular ali a Turbine a voar e a defender. Grande defesa. Jogo é muito bom até agora. Vem ali a Turbine. A afastar. Ui, Rafa quase roubava aquela bola. Cuidado agora com este lance. Pois Morato agora tem que ir com calma. Às bolas. Está... O Braga é tentar jogar pelo lado esquerdo. E canto. Canto para o Braga. Afasta ali João Neves. Grande abraço aí para toda a gente. Grande abraço. Continue aí a deixar o vosso gosto. Vamos tentar achar o chão, hein? Cagando a defesa do Turbine, pá. Espetacular. Que voo de Turbine. É um guarda-redes que... Que dá pontos, malta. Grande abraço aí, Simão. Estamos juntos, pá. Eu também cheguei atrasado hoje. Deixa lá. Miguel, como é que está? Estão vocês bonifiquistas? Estamos juntos. Canto para o Braga. Cuidado. Jogo entre ti. Jogo interessante. Vamos lá ver como é que isto fica. Cuidado com o cruzamento. Afasta ali o Benfica. Vai. E tenta roubar aqui. A bola não consegue. Já queria o Benfica lançar um contra-ataque. Bem ali. Bem ali a recuperar. João Neves. Inteligente. Bom. Olha o Benfica. Vai tentar o contra-ataque. Demora aqui algum tempo. Tony Silva. Põe ali o Turbino. Bem Turbino. Ainda consegue. Bem Turbino. Espeta, claro. A passar ali para a Austen. Conseguiu resolver aqui o problema. O Braga a pressionar a alta. A tentar dificultar o início de ataque do Benfica. E os encarnados têm conseguido manter a posse de bola. Com dificuldade, mas têm. E agora é lançamento para o Benfica. O Jair Nunes, como é que estás, meu amigo? Pois, estava fora de jogo, pelos vistos. Ainda não vimos a repetição. Eu fiquei com a ideia que estava em jogo, na repetição. Bom lance. Olha o Benfica novamente. João Mário. Jogo muito bom, malta. Até agora. De ambas as equipas. As duas a criarem oportunidades. Olha, aí está. Olha o Benfica. Olha a tensão. Olha o Benfica. Olha o remate na barra. Foi à barra. Mais um remate. Sai por cima. Que oportunidade de Maria. A atirar à barra. Da baliza de Mateus. Bem, jogo quentinho. Ah, bom jogo, malta. Bom jogo aqui. Bela prenda de Natal. Estamos a ter aqui. Vamos lá. Continuar assim. Olha agora o Braga. Atenção. Tenta aqui um ataque rápido, Braga. Vem ali, Otamendi. Fazer o corte. Lança o entrelinho lateral para o Braga. Já é executado. Aqui jogo bastante rápido. Duas boas equipas. Vamos lá, vamos lá. O Benfica já meteu um golo. Já foi um golo anulado por fora de jogo. Já mandou uma bola à barra. Mas o Braga também já teve as suas oportunidades. Já fez o Brigondi a terminar uma grande defesa. Portanto, está aqui um jogo muito, muito bom. Vamos lá ver se continua assim. Boas aí, Jorge Lopes. Como é que estás, meu amigo? Corta ali o Benfica. Lançamento para o Braga. É, convinho a marcar o segundo golo. Vamos lá ver se conseguimos lá chegar. Ui. Bem ali. Bem a roubar a bola. O que eu ia dizer é, tendo em conta estes primeiros 17 minutos, pá, é pouco provável de haver só um golo. Está um jogo muito quentinho. Oi, boa oportunidade. Mais uma. Bem. Ai, caramba. Vai o Benfica outra vez. Lá vai o Benfica. Lá vai o Benfica. Oceans. Passa ali. Ai, com alguma sorte ali. Ui, ali. O passe era a rasgar. Mas houve um corte do Braga. Bem, está aqui um belo jogo de futebol. Não me canso de dizer. Não me canso de repetir. Ui, cuidado aqui com o Braga. Atenção. Olha, Bruma. Ui, Bruma passou por um. Bem ali, João Neves. Bruma é um priga solta. O que é que estava toda a gente a gritar gol, Walter? Não há gol. Cante para o Braga. Grande abraço aí para toda a gente. Não houve gol nenhum. Aqui a cortar o Benfica no primeiro poste. Rafa. Rafa quase que consegue sair a jogar. Iria ser um lance bastante perigoso. Cuidado com o cruzamento do Braga. Afasta o Benfica. Recupera as águias. Olha, mais um contra-ataque do Benfica. Vai. Agora a equipa das águias novamente tem contra-ataque. Vai, Rafa Silva. Tenta passar para João Mário. Olha, Rafa novamente. Rafa, lá vai ele. O Benfica tem estado super perigoso nestes contra-ataques. Está a aproveitar. Aqui os problemas que o Braga tem tido. A recuperar. O Roger Schmidt desta vez fez o TPC. Está claramente a aproveitar a fraqueza do Sporting Braga. Que não tem uma defesa muito rápida a recuperar. E tem criado muito, muito perigo. Ui, mas agora ali. Acho que foi coxu. Meteu-se ali. No meio de três jogadores. Assim é difícil de passar. Ui, mau passo também do Braga. Recupera o Benfica. Bora. Let's go. Vamos a isso. Bom jogo. Olha aqui. Espaço o Benfica novamente. Lá vai a equipa das águias. Aí está. Rafa Silva. Vai, Rafa. Aí vai, Rafa. Está na grande área. Rafa, o que é que ele faz? Passa para João Mário. João Mário entrega ali para Di Maria. Passou. E não passou nada. Era para Tangestead. Mas a bola foi para o outro lado. E tem que se acorrer para o outro. Mas mesmo assim quase que enganou o Mateus. Pena a bola não ter saído com muita força. Vem recuperada. Sem falta. Está um bom jogo, malta. Está um bom jogo, malta. Vamos a isso. Estou a gostar. Ui, cuidado. Agora o Muraco fez ali um mau passo. Atenção ao Braga. Vai tentar aqui criar perigo. Bom corte ali do Benfica. Muito bem. Limpinho. Limpinho. Vai o Benfica contra-ataque outra vez. Lá está. Jogo parado em resposta. Estou a... Está aqui uma bela jogatana. Vai Rafa Silva com o esférico. Lá vai Rafa. Entrega ali para Di Maria. Di Maria faz o quê? Ui, era para passar para Rafa. Mas houve ali corte por parte da equipa Bracareense. Bom jogo, malta. Bom jogo. Parado em resposta. As duas equipas a tentarem ganhar. Tentarem marcar. Jogo aberto. É isso que se quer. Olhos nos olhos. Grande abraço aí para toda a gente. Continuei a deixar o vosso gosto. Já chegamos aos 100. Vamos em busca dos 150. Estamos a ganhar desde o minuto 2. Está aqui um belo jogo, malta. Perdão. Olha o Benfica pode outra vez. Lançar aqui um contra-ataco. Olha o João Mário. Ai, era para Rafa. Mas houve um corte ali. Da defensiva do Braga. Vítor Gomes. A cortar ali o esférico. Pareceu-me ali fora de jogo. Mas está lá a turbina. Pareceu-me fora de jogo. O jogador do Braga. Olha lá. Deixei lá ver. Parece-me fora de jogo. Mas o turbina também defendeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos aqui a turbina. Em dificuldades. Se for ali um toque. Pareceu-me o de António Silva. Olha, vemos agora 60 centímetros. Hum. Ah, vai. André Valunga a ganhar, a jogar bem. Estamos bem neste jogo, amigo. Felizmente. Já, já mostrava agora Gonçalo Nunes. 60 centímetros. Bola já está a rolar. O turbina já está recuperado. Não passou de um pequeno susto. Turbina. Olha ali, Otamendi. António Silva. Vai para a turbina outra vez. Ah, não conseguimos ganhar aquela bola. Porra. Vai olhar que o Benfica a tentar roubar a bola. Não conseguiu. É verdade. Demorado teve o cartão amarelo ao primeiro minuto. E nós respondemos logo com um golo. A seguir. No minuto seguinte. Foi exatamente no lance do Livre. O Livre foi batido. O Benfica consegue lançar um contra-ataque e marca o golo. Olha-me ao passo do Braga. Atenção. Olha Rafa. Mete velocidade Rafa no jogo. Lá vai Rafa. Entrega a bola para João Mário. João Mário tem por isso. Olha para ver. Para ver o que é que tem na área. Não tem ninguém. Passa para trás. Para a coxul. Morato. João Neves. Que há alguns erros também. De parte a parte. Mas vê-se duas equipas. A quererem jogar. É Tiago. Era bom. Era bom que o Benfica jogasse sempre assim. Mas tem havido uma melhoria. A nível exibicional. Vamos ver se mantém. Vamos lá ver se a gente consegue manter essa melhoria. Olha mais um lançamento longo por parte do Benfica. Olha. Atenção. Lá vai Casper Tencent. Casper Tencent é só falta. Ali é falta. Cartão amarelo ali. Ok. Há o jogador do Braga. Com certeza. Com certeza. Bel lance. Ali para Casper Tencent. Muito bem. E depois ali. Perto da grande área. O Satsi. Serdar Satsi. É aqui o... O defesa turco do Braga. Aqui a fazer falta. Livro perigoso, malta. Livro perigoso. Vamos ver. Boas aí, Brunesse. Como é que estás? André, o sorteio é só amanhã. Ao meio-dia. Estaremos cá para dar essa... Essas novidades. Temos aqui o livro perigoso. Olha, atenção. E Caneco. Ali. Mateus a defender. Com muita dificuldade. Jesus. Bem, o Otamendi estava literalmente em cima dele. E não conseguiu meter. Jesus. Bola oposta. Mais uma. Já houve uma na barra. Agora foi oposta. Olha, atenção. Jesus. O Benfica cria prego. Mais uma. Temos que começar a fazer lives no TikTok. É para não usar muito o TikTok. Temos que começar a usar. Temos que começar a usar. Olha, boa. Recuperação de bola por parte do Benfica. Bem. Bem. Olha aqui. Grande oportunidade. Casper Tankset. Não sei se não está aí fora de jogo. Casper Tankset. Olha, aí está. Fantasma e brincalhão. Remata. Mateus defende. Mateus a defender. Bom lance entre Rafa, Silvio e Casper Tankset. Bom jogo. Como é que é, Filipe? Um abraço para ti, Luí. Como é que estás? Bom jogo do Benfica até agora. Tanto em bola corrida, em contra-ataque, em bola parada. Também já criou perigo. O Braga também. Também tem criado perigo. Vamos cortar ali. Ui. Bem. Vai o Benfica. Vai mais um contra-ataque do Benfica. Será? Rafa Silva. Aí está. Passou a bola para... Agora que é Rafa Silva. Foi de Maria. Rafa Silva passa por um. Olha, Rafa. Olha, Rafa. Olha, Rafa. Rafa. Rematou. E ao lado, Rafa. Ao lado, Rafa. Pá, não podia ser, não é? Não podia ser assim. Ah, maluco, Rafa. Mas começar logo a marcar. Com calma, a gente já marca. Diz o Rafa. Bela correria de Rafa. Ultrapassou o adversário. Mas depois... Atirou às mais laterais. Mas está a ser um bom jogo. Está a ser um bom jogo, malta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rafa só a décima. Pá, espero que não. Pá, ele... De facto... Marcou à primeira. O problema é que ele estava em fora de jogo. Mas marcou logo à primeira oportunidade que teve. E era um grande gol, pá. Chapéu de grande qualidade. Isto agora não pode ser logo duas de seguida. Com calma. Isto o Rafa... Gosta de fazer... Aqui umas contas ao lado. Lá está a Mendy. Depois o João Mário. Coxu. Coxu a entregar ali para a Auschans. Di Maria. Di Maria para a Auschans. Olha, aí está o Benfica. Está a mexer-se muito bem a equipa do Benfica. Pá. Honestamente, parece... Quem... Quem viu este... Quem está a ver este Benfica. E quem viu o Benfica há... Há uns 4 ou 5 jogos atrás. Parece uma equipa completamente diferente. Parece que trocámos a equipa toda, malta. E não trocámos. Não trocámos. Quem é o árbitro deste jogo? Luís Godinho. O carequinha. Pá. Uma equipa... Mais rápida de movimentações. Mais rápida a recuperar a bola. Parece, de facto, uma equipa completamente diferente. Que agora ali o Rafa me mandou um passo errado. É, o Roger hoje fez o TPC. Sim, senhor. Está a aproveitar muito bem a... As habilidades do... Do Braga. É, Luís Godinho. Luís Godinho. Seu Salvador, podia... Podia evoluir por cá, mas... Mas preferiu sair. Olha... Já houve uma substituição. Seu Salazar... Entrou o André Horta. Logo aqui, aos 32 minutos. O... O Arturo Jorge não está satisfeito com a performance da equipa. E já fez uma substituição antes do intervalo. Que é o André Horta, antigo jogador do Benfica. Joga muito. Ui, cuidado aqui. Cruzamento. Largo, 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 largo. E... Ai, ainda chega lá. Ui, cuidado aqui. Cuidado aqui. Bem, afasta o Benfica. Cochum em trabalhos defensivos. Já... A afastar a bola. Temos de marcar mais um golo, sim. Sem dúvida. E o treinador é o mesmo também. Exato. A Red Tuga. Também é importante dizer isso. Também é importante dizer isso. Não pode ser só... Andar na corneta do homem. Mas pronto. O jogo ainda... Ainda há muito jogo por jogar. Vamos ver. Estou a gostar de ver. Estou a gostar de ver. Mas ainda falta muito tempo. Ui, cuidado com o Braga. Atenção. Corta, 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 corta. Bem cortado. Mas é lá fora de jogo. Havia fora de jogo. Havia fora de jogo. Mas é verdade, malta. Isto é... Parece uma... Uma equipa completamente diferente, malta. Como é que é, Hélder? Gal e M5. A nível de baliza, ficámos francamente a ganhar. Ficámos a ganhar aqui com o Trubino. Malta, continuei a deixar o vosso gosto. Estamos aí próximos de chegar aos 150. Vamos a isso. Toca aí a... A atacar o gosto. Temos quase 300 pessoas a ver. Um grande abraço a todos vocês. Viva o Benfica. Pai... E vamos aí à procura de mais, malta. Vamos aí à procura de mais. Ui, bem... Ah, caramba. Quase ganhámos aquela bola e não ganhámos. Ali o jogador do Braga também ficou no chão. Equipa do Braga continua a atacar. Vítor Gomes. Bem, aqui o Benfica a cortar. Ui, consegue ganhar a bola? Di Maria. Bem, Di Maria. Boa. Passar para João Mário. João Mário. Ah, não conseguiu. Não conseguiu passar bem a bola. E faz falta, João Mário. Faz ali falta. Vamos lá. 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 Espero que sim, Léo. Rogério, muito obrigado aí pela doação. Estamos juntos, meu amigo. Um grande abraço. Ui, calma aí. Vou já meter aí a tua doação. Deixa eu ver. Que eu acho que tu estava já a tentar abençoar aí um novo golo. Diogo Oliveira. Acho que agora podemos ter uma boa conversa, finalmente, de termos o melhor guarda-redes da liga. Será, obviamente, entre Turbinho, Diogo Costa e Mateus, que está a jogar aqui no Braga, também é um bom guarda-redes. Mas, finalmente, podemos dizer que estamos aqui bem guardados na baliza. Não está imuno ao erro, porque ainda é um miúdo. Mas, mas tem feito um belíssimo trabalho. Cuidado com o Braga. Põe aqui, ganhámos um pontapé de baliza, certo? Ou não? Põe o pontapé de canto para o Braga. O que é que eu estou a achar? Acho que está a ser um bom jogo. Um belo jogo de futebol. Rogério, mais uma vez, obrigado pela doação. Estamos juntos. Ui, atenção a este canto. Mas, ali, acho que foi Álvaro de Aló, exatamente. Não conseguiu manter a bola. Temos de mancar o segundo gol, sim, senhor. Rogério. Vamos lá ver se a gente consegue. Acaso, Antunes, isso para mim não me diz nada. Aquilo que eu quero é mais lojas do Benfica. Que é para todos os benficistas poderem comprar roupa. Ou qualquer outra coisa alusiva ao clube. São lojas dos outros, não me... Nem me aquece, nem me arrefece. Cuidado aqui. Tivemos ali um mau passo. Temos de roubar aqui a bola. E roubamos mesmo. E roubamos mesmo. Bem. O Benfica tem estado muito, muito bem aqui na reação à perda de bola. Muito bem. Já não se via isto há muito tempo no Benfica. E... É bom. É bom que volte. Léo, está a jogar bem o Benfica. Está a jogar bem. É, já estamos a ganhar. Rogério, já estamos a ganhar. E... Ia fazer um bom jogo. Vou fazer um bom jogo. Fazer um belo joguinho. Esperemos que continue assim. Jô, está a ser um bom jogo. Dambas as equipas. Bem fica melhor. Mais oportunidades. O Braga também já as teve. Nós já mandávamos uma bola ao ferro. Duas bolas ao ferro. Uma oposta e uma à barra. Já marcámos um golo. Já houve um golo ao lado. A Rafa. Estamos bem no jogo. Está a ser uma bela partida. Olha, cuidado com a Álvaro de Jaló. Belo corto o Benfica. Benfica bem na reação à bola. Bem no contra-ataque. Olha este lance. Bem aqui. João Mário ainda conseguiu manter a posse de bola. E vai para aqui. Vai para a Di Maria. Bora, bora, bora. Avançam aí. Tem por isso ali um bocadinho. Para fazer um ataque. Um bocadinho mais calmo e tranquilo. Em ataque continuado. Mata para o menino. Como é que é, meu amigo? Grande abraço para ti. Estamos a fazer um grande jogo. Estou a gostar muito. Muito, muito, muito deste jogo. Uma agradável surpresa. Porque vejo a equipa cada vez mais a apresentar o melhor futebol. Estamos a crescer. Agora é continuar assim. E agora perdemos ali aquela bola parva. Sem necessidade. Lá está. Isto às vezes. É preciso um clique. E pelos vistos o clique foi o jogo com o Farense. Em que podíamos ter goleado. Não goleámos. Houve toda aquela confusão toda. E... E a verdade é que a equipa tem estado a responder bem. O jogo ainda demora muito tempo. Ainda falta. Está quase a acabar a primeira parte. Mas ainda não acabou. Ainda temos a segunda parte. Temos aqui Rafa a correr. Vamos, Rafa. Bem, Rafa. Entregar para João Mário. Olha aqui mais o contra-ataque do Benfica. Vai João Mário com a bola. Vai entregar para Casper Tengster. Lá vai o Fantejo Minha Brincalhão. Lá vai ele. Já marcou um golo hoje. Aqui numa jogada de insistência por parte do Benfica. Rafa Silva. E Rafa está pressionado. Passa para trás. Aí aqui o Benfica. Construído este trás. Com Di Maria. Depois vamos mostrar uma coisa. Depois já hei de mostrar no Instagram. Oi, bem jogado, bem jogado, bem jogado, bem jogado. Olha o Benfica. Bem, Auchens. Para cá sobre Tengster. Lá vai Tengster. Vai procurar o remate. Não, consegue manter o posse de bola. Perdeu ali o esférico. Perdeu ali o esférico. Mas obriga ali o Braga a errar. Bem, bom jogo, mano. Bom jogo. Bom jogo do Benfica. Bons 40 minutos até agora. É manter-nos assim. O Braga está melhor. Binda, não sei que jogo é que estás a ver. Mas deve estar a ver no outro canal. Não sei. Na Sport TV. Na Sport TV 3. Não sei onde é que tu estás a ver. Mas na Sport TV 1 não estás a ver de certeza. De certezinha absoluta. Vamos lá. À procura do segundo gol. Vamos embora. Boas Elves. Como é que estás? Cuidado agora. Cuidado agora aqui com o Vítor Gomes. Remate. Jesus, que perigo. Agora aqui. Ricardo Horta. Bastante perigoso. Bastante perigoso. Está lá na Sport TV 3 também. Olha, nem sabia. Não sabia. Disse Sport TV 3 por questão do gol. Mas não fazia daí que também estava a dar. Bem, Carlos Antunes Berks. E o Berks do Cabral marque mais um gol. Era bom. Boas Elves. Como é que estás, meu amigo? Um grande abraço para ti. E o Ricardo Horta, capitão de equipa do Braga, com uma grande oportunidade. Está a ser um grande jogo. De parte a parte, Matheus. Está a ser uma bela partida de futebol. Bem, fica melhor. Ainda assim, o Sport TV Braga está a dar aqui também uma boa imagem. Já aqui com algumas oportunidades. Está a ser um bom jogo. Cuidado, Vitor Gomes. Álvaro de Jaló. Cruzou de Jaló. Bem, turbina. Bem, turbina. Ah, por mim também, Simon. Também acabava por mim já o jogo. Fazia só uma primeira parte. Aqui estava 0-1. Ficava vantagem. Por mim também fechava já. Por mim também fechava já. Nelson, nesse comboio já passou do Ricardo Horta vir para o Benfica. Se tivesse tanta vontade assim, no verão do ano passado, tinha feito mais pressão. Bem aqui, olha. Bem ali. Falta perigosa. Tem de haver cartão amarelo. Tem de haver cartão amarelo ali, ou não? Luís Godinha não dá cartão, mas parece-me falta. Perigosa. Não assinalou. Não deu cartão amarelo. Isto aqui, malta, volta a reforçar. Comparar este Benfica com o Benfica há cinco jogos atrás. É comparar o Sol com a Lua. Completamente. Ui, bem, bem, bem. Olha o Benfica, olha o Benfica, olha o Benfica, olha o Benfica. Casper Tankset. Oportunidade. Rematou. Mateus a defender. Equipa completamente transfigurada para o melhor. E ainda bem. Olha, João Mário. Ainda há tempo para mais uma oportunidade. Olha o Benfica. Di Maria. Di Maria para João Mário. João Mário na grande área. O que é que João Mário vai fazer? Tem de por exá-lo um bocadinho. Espera aqui a soluções. E passa para Di Maria. E ganha. Ponta pé de baliza. É a ponta pé de baliza para o Bo Braga. Podemos ter aproveitado melhor este lance. Olha o Braga. Ainda há este jogo que está muito mexido. Pá, bom jogo de futebol, malta. É, diz-te que o futebol português também precisa, malta. Jogo aqui. Com bola cá, bola lá. Cuidado com o Braga. No último lance desta primeira parte. Arrematou. Por cima. Acabou a primeira parte. Se tudo correr bem. Exatamente. Acabou a primeira parte então. Vamos lá. Hoje, estou a gostar muito de ver o Benfica. Muito mesmo. As boas sensações que têm havido nos últimos jogos têm-se confirmado em grande escala nesta partida, em que estamos a fazer aqui um jogo muito bom. Transições rápidas. Boa resposta à perda de bola. Há alguma pressão que está a existir que já não existia há algum tempo. Ver se um Benfica mais forte, mais rápido, mais intenso. Estou a gostar muito. Primeira parte muito boa por parte do Benfica. Muita qualidade. E estamos a aproveitar muito bem as fraquezas e os erros do Sporting Braga. Hoje, pareceu-me que Roger Smith leu muito bem os problemas da equipa adversária e está a saber aproveitá-los da melhor maneira. Estou a gostar muito, muito, muito desta primeira parte. Acabou agora. Vamos ver o que é que nos dá a segunda. Esperemos que continue assim o Benfica. Mas bom jogo. O sorteio é amanhã, ao meio-dia. Vamos estar em direto cá. Se tudo correr bem. E há de correr. Só até é correr. Estaremos cá ao meio-dia para... Para falarmos sobre esse sorteio. Olhar para o adversário. E meter a nossa conversa em dia também. Também é importante. Também é importante. Mas quer saber o que é a vossa opinião sobre este jogo até agora? Estão a gostar desta primeira parte? Não estão? Digam-me tudo. Continuem a deixar o vosso gosto. Achamos aos 150. Vamos à procura dos 200. Bom jogo de futebol. Duas excelentes equipas. A darem tudo. E está sem dúvida a ser aqui uma bela jogatana. Entretanto... Vamos aqui ver... Aqui estatísticas deste jogo. Que acreditou. Vão confirmar... O bom jogo que o Benfica está a fazer. Portanto... Nove remates para o Benfica. Sete para o Braga. Com quatro remates enquadrados por parte das Águias. Dois para os barcarenses. Quinze ações na área adversária do Benfica. Doze para os arsenalistas. Três cantos para o Braga. Dois para o Benfica. Eficácia de passe está melhor para o Braga. 89% contra 85% do Benfica. Há três faltas para cada equipa. Ou seja... Até agora apenas seis faltas. Em 45 minutos. O que é manifestamente pouco. E o Braga tem mais posse de bola. 54% para 46%. Está aí então. As estatísticas deste jogo. Deste Braga 0. Benfica 1 ao intervalo. A primeira parte pareceu que durou duas horas. Achas mesmo? Eu achei que passou muito rápido. Pá... Foi bastante mexida. Com muita coisa a acontecer. Foi bom. É o bichinho sim. Tem que ser de correr. Ou obrigar a defesa do Braga. A ter que... A ter que dar ao chinelo. José Fontes já sabe. É um jogador experiente. O outro central do Braga está amarelado. Pá... O mais provável de acontecer. Não acredito que seja o intervalo. Mas... É ali a... Aos 60 e tal. Quase 70. Roger este tem que trocar... Trocar o... De avançado. Para colocar ainda mais pressão. Pá... Se tudo estiver a correr bem, né? Esperemos que sim. Boas aias, José Martins. Um abraço. Ainda não está fechado o Rollizer, Nelson. Não sei. Também acho que não. Também acho que não vai ficar em 0. Em 0-1, neste caso. Acho que... Acho que tem tudo para haver mais golos. Está um jogo demasiado mexido para ficar só com golo. Era surpreendente. Por mim, é assim. Se... Se ficar 0-1, já é bom. Já ganhamos os 3 pontos. Mas parece-me que ainda vai mexer mais um bocadinho. Grande jogo do António Silva. Está... Está a fazer um bom jogo, sim. Está quase toda a equipa a jogar bem. A apresentar um bom nível. E esperemos que continuemos assim. Continuamos concentrados. Focados a procurar ganhar mais. E é isso que queremos. Esperemos que a gente esteja... Mantenha ao nível. Queremos uma primeira parte tão boa ou melhor que a primeira. Exatamente, óbvio. Já não seria... Esta pressão por parte do Benfica há muito tempo. É muito bem-vinda. E é sinal que... Que as coisas só podem melhorar. E ainda bem que sim. O Bruma e o Álvaro de Jaló são dois jogadores muito difíceis de marcar, Sandro. Muito complicados mesmo. São dois jogadores rápidos. Bons no drible. São difíceis. O Neste tem data para voltar. Fevereiro, Março. Finais de Fevereiro e início de Março, em princípio. Ainda bem, Nábis. É bom não estar irritado. É bom sinal. É bom sinal. É sinal que o jogo está a correr bem. Não, não, não. O Neste não regressa em Janeiro. Romário. Mais tempo. Mais tempo para recuperar. Kock, Judo e Maria têm que ser tentado bem no jogo. Sim. O Murato é amarelo. Pois lá está aqui o Murato. O Murato provavelmente vai ter que ser substituído. Digo eu. E o amarelo muito cedo. Pai, lá está. Tentar marcar os extremos do Braga não é fácil. Ele já se está a retreir um bocadinho. Mas também levou o cartão amarelo. Pai, por uma falta que me parece completamente normal no meio campo. Pai, houve uma mão na cara completamente normal num jogo de futebol. Não houve aquela vontade. Uma coisa é o Murato fazer isto. Outra coisa é a mão estar lá e bater ali. E pá, pareceu um bocadinho exagerado o cartão amarelo, honestamente. Obviamente que o deixa condicionado. Logo ali um cartão amarelo. Num jogador que não joga na posição. Mas ali o Luís Godinho acho que foi muito... Exagerado. Não era para cartão amarelo, na minha opinião. Pai, uma coisa era ter feito 3, 4, 5 faltas. Aí se calhar um cartão amarelo já fazia sentido. Agora na primeira jogada quase. Pareceu-me excessivo. Estava muito bom, César Silva. O jogo estava muito, muito bom mesmo. Estou a gostar de ver. Murato gosta de meter a mão. É normal. Os defesas tentam sempre ganhar a posição com o seu corpo. Estão a ver aqui mais. Estão a ver aqui mais. E vê-se pela repetição dele não ter mexido na mão. Uma coisa é que tu fazes uma coisa assim. Não sei se está a aparecer na mão. Fazes assim. Outra coisa é que a tua mão está lá. O movimento pode haver, pode existir. Pode ser muito exagerado. Mas pronto. Esperemos que seja só um promenuar deste jogo. Também pode ser, Rodrigo. Também pode ser o Auschens no lado esquerdo. E o Araújo no lado direito. Sim, Pedro Leitão. Acho que jogámos bem. Tivemos as melhores oportunidades. Duas bolas aos ferros. O Braga também teve as suas chances. O Turbino fez ali uma grande defesa mesmo. Outra bola foi por cima. Mas está assim um jogo muito entretido mesmo. Já não viu um jogo no campeonato português tão interessante há algum tempo. Michel, só se sair um avançado. Só se sair um avançado. Eu gostava. Eu gostava, mas queria ter um avançado que marcasse mais golos. Por enquanto, nenhum deles está a conseguir marcar assim tantos golos. Mas, enfim. Pá, se... Isto, obviamente, é mais... Olha, o Tomás Araújo está a aquecer. Obviamente estou a brincar. Mas, por exemplo, se o Moussa, o Tankstead e o... E o Arturo Cabral, se todos conseguirem marcar 10, 15 golos cada um, já era bom, não é? Já que, pelos vistos, não temos assim ninguém que... Que seja... O goleador. Pá, mas... Mas eu preferia ter um avançado. Um avançado goleador. Aquela avançado que nós sabíamos que tinha ali 20, 30 golos. Daniel Souza, obrigado pela subscrição. E que nos deixaria descansados em qualquer situação. Mas pronto, é pá. O importante é ganhar jogos, malta. O importante é ganhar, pá, seja com o golo do avançado, seja com o golo do defesa. Seja com o golo do guarda-redes. O importante é a bola lá entrar. Deixa-me lá meter aqui o... Aqui é a carregar... O PC... Tiago, vamos ver. Deve ser para considerar os melhores da liga. Há muito campeonato pela frente. Ainda nem chegámos à metade. Mas está a fazer uma boa campanha, pá. Sim, foi sorte ali o do Otamendi. Mas a sorte também se procura. Pelo Leitão, não creio que o Tomás Araújo... Já há bem baixas adaptações. Há adaptação para o lado direito. Já sabe a minha opinião. Dá-me uma dor de cabeça só com estas adaptações todas. Mas... Mas acho que ele funcionará melhor no lado direito. Se sente que não é a posição dele. Em nenhuma delas. Porque ele também... A central também joga... É a central do lado direito. Sim, Pedro. O Benfica tem estado a melhorar progressivamente. Agora que já passou há algum tempo... E eu disse isso no dia logo a seguir... Volto a reforçar a ideia. O jogo com o Farense... Já o Benfica tinha apresentado um bom nível. Agora... Não estávamos a contar que o... Que o Rafa Silva falhasse 5 ou 6 golos... Certos. E esse jogo já podia ser a partir daí... Que os resultados começavam a aparecer com qualidade. Depois fomos à Áustria. Apresentámos também um bom jogo. Ganhámos por 3 a 1. Não foi um super jogo. Mas foi... Foi uma belíssima partida até. Das melhores que tivemos nesta época. Honestamente. E agora estes primeiros 45 minutos também são muito bons. Agora é dar continuidade. Neste jogo ainda. Na segunda parte. Tentar manter o foco. A concentração. É apenas um gol-vantagem. E a continuar depois. O próximo jogo é contra o AVS. Para a Taça da Liga. Vai ir assim. Aos poucos melhorando. Mas... Lá está. Como na temporada passada começámos muito bem. E fomos perdendo o gás. Esta época é ao contrário. Começámos aqui meio tortos. E começámos a endireitar-nos. Faz parte, malta. Faz parte. Devíamos estar sempre bem. Em todos os jogos. Devemos ganhar todos. É essa a nossa obrigação. Mas... Mais vale começar a... A entrar no caminho certo. Agora. Do que... Do que nunca entrar. Obrigado aí pelos tantos gostos, malta. Estamos juntos, pá. Viva o Benfica, pá. Vamos a isso. O que é que eu tenho achado da época do caso passado? É um jogador esforçado. É um jogador lutador. É um jogador que... Que faz aquela pressão que o Roger Schmidt gosta. Estava um bocadinho afastado dos golos. Marcou hoje. Importante para a confiança. Vamos ver. Vamos ver se... O que é que ele vai continuar a fazer. Acho que ele está com... Agora este é o terceiro golo, não é? O terceiro golo dele. Ainda é curto. A nível de golos marcados. Mas eu pessoalmente gosto muito das movimentações dele. Gosto muito como ele se mexe. Gosto muito como ele se desmarca. Acho que... Acho que é um avançado interessante. Se me perguntam se é o jogador para ser titular absoluto no Benfica. Não acho que seja. Mas acho que é o avançado. Se calhar já não se esperava que fosse demonstrar isto. Que está a mostrar agora. Não é o Rogério. O AVS é o Vila Franquense. Do passado. Grande abraço aí para toda a gente. Sim, João Barbosa. A vantagem do Benfica é justa. O Benfica teve as melhores oportunidades. Está a ser um bom jogo. Acho que é justo. A segunda parte está aí quase a começar, malta. Preparar aí os vossos corações. Temos aí os últimos 45 minutos desta partida. Estão ali os irmãos Horta. Próximos uns do outro. O Benfica também já está em campo. Está aí quase a começar a segunda parte então. Vamos lá ver o que nos reserva. Gostei muito da primeira parte. Não só da performance do Benfica. Mas do jogo em geral. Gostei muito, muito deste jogo. Até agora. Mas eu só vou gostar do jogo a 100% se a gente conseguisse mais os 3 pontos. Vamos lá ver o que é que nos reserva este segundo tempo. Concentração e foco. Nada está a ganhar. Estamos em vantagem. Mas é preciso agora 45 minutos de muito trabalho. De muita competência. De muito foco. E por acima deles. É o que a gente quer. que o coxu a apertar as botas. Está quase a começar. É quase a começar. e começou então a segunda parte deste grande jogo da 14ª jornada do Campeonato Português. Uma jornada que também tem derbi. Também tem derbi não. Desculpem. Tem clássico. Tem clássico entre Sporting e Porto. E daí que torna este jogo ainda mais importante. A gente tinha de ganhar este jogo. Havendo clássico nesta jornada ainda temos de ganhar mais. Porque se a gente ganhar esta partida ganhamos pontos na tabela classificativa e uma das equipas que está aqui no topo que é o Braga perde pontos. E inevitavelmente no clássico vai haver pelo menos uma equipa a perder pontos se não perderem as duas. Portanto só temos a ganhar este jogo aproveitar o clássico e ver em que lugar é que ficamos. Podemos ficar em primeiro? Segundo? Terceiro? Quarto? Pode acontecer tudo. Vamos ver. esta é uma jornada onde tudo pode mudar na tabela classificativa. Vamos lá. Não digo isso Vítor Dias. Por muito que me que nos custe admitir ali o Sporting cuidado agora que eu cobrei felizmente passou mal felizmente passou mal. por muito que nos custe admitir voltando aí à ideia pá o Sporting acertou em cheio no Guio Queres. Cuidado com o Braga vem aqui a roubar a bola António Silva passa para a Auslands ali António Silva exagerar ali um bocadinho. Ui olha aqui o contra-ataco do Benfica lá vai Rafa Silva lá vai Rafa mete velocidade Rafa lá vai Rafa parte dos rins as 10 de fronteira passa ai oh João Mário oh João Mário remata com força oh mãe fomos um passo ao guarda-redes ai podíamos ter conseguido colocar-lhes aqui numa excelente posição ai com caralho agora o Rafa decidiu muito bem agora o Rafa decidiu muito bem passou muito bem a bola passou muito muito bem a bola e o João Mário tem de rematar com tem de rematar com outra com outra intensidade que foi um um passo ao guarda-redes malta não pode meu que tem de ser um remate forte meu porra aquele foi literalmente um passo ao guarda-redes meu pá foi aqui Rafa teve perfeito se a gente também o critica também temos que elogiar na altura que faz boas decisões e neste foi um passo extraordinário aquilo era meio-golo João Mário não podia ter falhado aquele gol cuidado com o Braga pontapé de baliza prova e fica caraças pá porra podemos ter marcado aqui o segundo gol mesmo que marcássemos ainda estávamos longe de fechar a vitória mas é pá já tínhamos já estávamos aqui um bocadinho mais confortáveis na partida não não se admite não se admite aquele pá mais vale mandar com força é pá manda por se manda manda por cima é pá é melhor do que do que do que fazer aquilo meu pá aquele passo aquele remate aquilo é um passo não é um remate lá está eu dizer passo pá um bocadinho mais de de força aí no pé João Mário dá lá homem vamos aí o Braga agora a atacar ui conseguiu ainda manter a posse de bola cuidado com os cruzamentos auctions afasta o esférico olha Rafa Silva lá vai Rafa ai conseguiu ainda passar a bola para Di Maria Di Maria temporiza ali Di Maria ui vai passar ali para vai para João Mário esta jogada podia ter sido melhor construída mas mantivemos a posse de bola vai João Mário outra vez com o esférico tenta ali entregar a bola não consegue era para Tankstead passe foi cortado pela pela Braga vamos lá vamos lá cuidar aqui vamos lá cuidar aqui cuidado aqui com este lance com este lance do Braga ah este Bruma bem ali olha bem ali quase roubamos ali a bola este Bruma é muito forte um para um Ricardo Ricardo Duarte está a se ver falta é é é uma bola que não se pode falhar ali de João Mário cuidado agora com este livro é perigoso cuidado com este com este livro do Braga perigosíssimo este lance perigosíssimo este lance 28 metros este livro é extremamente perigoso está lá João Moutinho André Horta muito jogador temos aqui um livro bastante bastante perigoso também está lá Álvaro de Jaló cuidado com este lance perigosíssimo bateu saiu por cima saiu por cima foi Álvaro de Jaló o extremo espanhol a atirar por cima o Belo de Mato perdão grande abraço para toda a gente malta jogo aqui duro difícil por enquanto a vantagem é nossa continua assim continua a deixar aos vossos gostos já estamos aí a caminhar para os 250 um grande abraço a todos vocês pá viva o bem fica vamos lá ver se o se o nosso glorioso dá-nos uma prenda de Natal antecipada era importante era importante que assim fosse vamos ali a a cair mas o árbitro não há nada António Silva vota a mente cuidado passou ali para Morato vem ali a sair da pressão ora bem fica Morato tenta passar a bola para Tengs mas chega lá Mateus era bem visto por Morato o passo é que foi com demasiada força aqui uma tentativa de lançar rápido a bola vamos lá vamos lá cuidado aqui com o Braga com este cruzamento e é canto canto para o Braga vamos lá cuidado aqui então com este lance faz um lance bola parada não sei se não sei se a bola já não estava fora mas pronto olha saiu o central turco que tinha cartão amarelo entrou a Nhaquite não é pontapé de baliza não é? e há pontapé de baliza Fiquei depois agora na repetição fica com a sensação que a bola tinha saído antes do jogador do Braga ter metido a bola contra o Di Maria e confirma-se e ali a bem ali a exerir já um bocadinho um lance individual felizmente não criou perigo grande abraço e para toda a gente estamos juntos por enquanto ainda não há substituições vamos lá ver se elas aparecem aqui o o Bússola está aqui com a força toda a mandar umas boas piadas está boa está boa está forte está forte aqui olha aqui vai o Benfica Rafa Silva volta a dizer Rafa Silva está uns metros atrás do habitual do que normalmente está na maior parte dos jogos e isso tem sido uma das coisas mais importantes para o nosso jogo porque ele arranca um bocadinho mais mais longe da área mas não tem tanta marcação portanto tem mais espaço para acelerar e para criar mais perigo na minha perspectiva tem sido uma das razões para haver perigo olha atenção olha Rafa Silva pareceu-me está bem fora de jogo o Rafa também mandou ali um remate com pouca força está toda a gente a precisar de beber o café o Morato se calhar mais minuto menos minuto tem que tem que estar a lugar a outro com o cartão amarelo é perigoso agora ali o Banho Braga a roubar a bola atenção Salvar de Alô Simão Banzas atenção está lá a trubina está lá a trubina a dizer presente muito bem ali a encher a baliza lá vai o Benfica jogo muito muito bom aqui no campeonato português duas equipas a jogarem bem a darem tudo belo lance aqui do do Braga Dava de Alô e Simão Banzas felizmente está lá a trubina também não não mandou com muita força a trubina apareceu lá um grande abraço aí para toda a gente malta jogo de nervos mas o Benfica tem estado bem e agora ali aos temos apanhado em fora de jogo perdão ah estamos apanhados em fora de jogo provavelmente está vamos lá vamos lá Benfica tentar roubar a bola o mais rápido possível aqui o Sporting Braga agora com a bola mas ainda no seu meio campo sem conseguir entrar no nosso meio campo cuidado agora com o Bruma perde a bola Bruma Rafa Di Maria João Neves Rafa vai Rafa exagerar ali e agora quase roubámos ali a bola mas não conseguimos outra vez cuidado com o Braga agora atenção bem a roubar a bola a Oshans afasta o esférico e o Braga não deixa que a bola saia vai tentar um novo ataque cuidado está lá cuidado com o corte caramba muito perigo agora e bem ali a turbina agarrar ali um momento complicado é muito arriscado mesmo este resultado Edinel temos que temos que marcar um segundo gol o Imau passa ali João Neves mas recupera Murato bem Murato a resolver ali o disparate que João Neves tinha feito muito obrigado aí ao Brooks pela subscrição um abraço para o time cuidado aqui com o Braga bem bem faz porção faz porção exatamente agora o Benfica aqui vai João Mário deixou-se bem o Benfica a recuperar olha Rafa Silva mete velocidade Rafa lá vai Rafa outra vez enquanto ataque lá vai Rafa entrega bem a bola para Casper Tengstead Casper lá vai ele temporiza ali um bocadinho passa para João Mário João Mário o que é que ele faz temporiza mais um bocado olha o cruzamento não chega lá o Chans não chega lá o Chans porra também tenho a sensação que o Austin estava já em fora de jogo ih caral isso foi quase veio uma substituição para o Benfica sai tem que ser sai tem que ser dentro a quem dentro a moça portanto é aquilo que estávamos a falar no intervalo o Tengstead cansa a defesa adversária entra agora um novo avançado fisquinho para tentar criar mais perigo bom jogo de Tengstead e esperemos também que seja um bom jogo de Moussa mas isso ainda não sabemos por enquanto Cabral ainda ainda a aquecer já estou a meter aqui a substituiçãozinha malta atenção o Braga está ali a tentar criar perigo mas recupera o Benfica mais um recupera a bola o Benfica outra vez ah mau passe caramba jogo muito aberto as duas equipas a tentarem criar o máximo perigo possível bem recupera o Benfica mais um contra-ataque vamos lá ver se entra ou não bem Rafa Silva lá vai Rafa mete o turbo Rafa sofre o fato ali então o árbitro não assinou como é que é possível enfim vai aqui o Braga fazer novo ataque cuidado agora com o Braga atenção a Bruma recupera o Benfica vai borra mau passe ali no contra-ataque vamos lá malta vamos lá malta bom corte do Benfica mais um é a Moussa em trabalho defensivo ai agora entrega ali mal queria muita luta agora pela pela bola o Braga vai tentando criar perigo vamos lá vamos lá vamos lá concentração ainda falta muito jogo temos que ir à procura do segundo ai 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 então o Braga tentar aqui passar a bola consegue ah caramba tenta roubar a merda da bola pá o Tomás da Rústia vai querer ser assim Bruno Carvalho ao intervalo agora provavelmente também deve ainda estar a aquecer o Braga agora a trocar a bola durante algum tempo vou tentar adormecer a defesa do Benfica cuidado agora com este lance cuidadinho com o Braga bem afasta o Benfica no momento em que o Braga agora está um pouco por cima do jogo lá vai os arsenalistas tentar criar perigo afasta o Benfica Braga vai vai tentando criar aqui alguma coisa não consegue João Neves passa para Di Maria Rafa Silva olha o Benfica contra-ataque do Benfica atenção cuidado com este contra-ataque ai caramba como é que este passo não entra nossa senhora contra-ataque do Benfica que podia ter ter valido o segundo golo a assistência saiu furada com um corte preponderante em princípio terá sido José Fonte grande abraço malta grande abraço muitos nervos jogo ainda bastante aberto o Braga agora tenta chegar ao empate com tudo o Benfica vem procurando manter a vantagem e tentar sair aqui de forma rápida e colocar aqui uma vantagem superior mas na segunda parte um jogo bem mais equilibrado o E atenção e o Braga empata mas acho que é fora de jogo é fora de jogo assinalado cuidado cuidado com estes lances Ricardo Horta estava fora de jogo estava fora de jogo cuidado com estes lances malta nossa senhora precisa de concentração nada está a ganhar ainda está fora de jogo aqui por uma unha mas está fora de jogo pronto o árbitro está aí a confirmar o fora de jogo mas é é um lance bastante perigoso e que tem estado a demonstrar a a melhoria do Braga na segunda parte e um Benfica agora menos intenso é preciso voltar a estar concentrado não ganhamos esta bola mas gostei bem mais da primeira parte do que desta segunda um Benfica mais contido neste segundo tempo fui a tensão o Braga agora a falhar outra vez mais uma ameaça de Ricardo Horta Roger Schmidt creio que tem que fazer alterações rápido enquanto enquanto pode aqui mexer com o jogo de forma positiva 70 minutos faltam 20 o Benfica muito mais conservador agora muito mais no contra-ataque o Braga agora mais perigoso cuidado 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 bem ali João Neves a levar com a bola na cabeça afasta o Benfica como que caralho mais um remate bateu ali num jogador do Benfica cuidado cuidado aqui vou arremate ao lado eu não estou a champear nenhum agora como está o jogo um centímetro 11 centímetros foi o que foi assinalado por 11 centímetros não foi gol para o Braga 19 minutos 19 minutos de muita luta de muita concentração de muito foco tivemos uma grande primeira parte nesta segunda parte não estamos tão bem a ver se se ainda conseguimos criar aqui alguma coisa para chegar ao segundo golo para ver se o Braga desmoraliza de todo mas não está fácil agora malta era importante agora uma substituição se calhar meter um Tino ali para reforçar o meio campo e meter um Thiago ou vai é rápido ou o Gonçalo Guedes que é perfeito este jogo é perfeito para Guedes por exemplo que tem espaço para correr vem turbina chegar lá mas não estou a gostar não estou a gostar do que estou a ver agora nestes últimos minutos vá lá arroja mexe lá homem turbina queixar-se da cabeça a cena inteligente nesta paragem turbina a cena inteligente provavelmente esperemos nós que seja só só conversa mas está ali a tentar parar o ritmo do Braga que está num bom momento sem dúvida nenhuma e é bom que para muito obrigado aí Wagner tens um número de sugestivo mas obrigado pela subscrição aqui uma paragem de jogo esperemos que não haja nada na cabeça de turbina francisco avés turbina manda a bola ui caraças perdeu ali a bola o Benfica bem 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 olha aqui eu podia dar para o contra-ataque olha para o contra-ataque bem ah caramba é cartão amarelo para o para o jogador do Braga foi ali um pá foi um lança-linha muito confuso entre as duas entre entre José Fonte e Moussa vamos lá ver a repetição sei lá a ver por acaso até acho que foi acho que foi ali uma uma que até acho que é a falta do Moussa que meteu-lhe o pé por em cima do do José Fonte mas enfim foi um lance dividido entre os dois jogadores Nicolai é muito muito bom jogador era muito bom jogador já não joga era craque já treinou na China Eduardo o o Roger Schmidt aqui agora cartão amarelo para o José Fonte honestamente não me parece que tenha sido acho que foi um lance de choque entre os dois jogadores mas pareceu-me deixa lá confirmar pareceu-me até que foi o que foi o 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 Nem é um nem é outro. É um lance que os dois jogadores tentam ir à bola. E aqui o passo foi demasiado largo. Bem. Já estava na hora do Roger Schmidt mexer, não era malta? Já está mais do que na hora. O treinador alemão continua lento nas substituições. Fez uma. Cuidado agora com o Braga. Atenção. Fumo está a caí-me, o gajo. Cuidado, faz a pressão aí. Grande abraço aí para toda a gente. Não acho que ele já esteja preso. Ele teve aí uns problemas. Mas cuidado! Bem, Turbina! Bem, Turbina! Mata-me aqui, meu! Mata-me aqui! Ali, Ricardo Horta... Parece ser acertado em Turbina. Também não dava amarelo a Morato. Nem a Morato, nem ao José Fonte, honestamente. Bem ali, Turbina. Mas depois, ali... Muito bem. Como que caralho seja? Bem, bem ali. Porra de Turbina. Felino! Ali, espetáculo. Depois a gente já fala sobre o Micoli, malta. A gente... Deixa acabar o jogo. Mas sim, o Micoli teve ali problemas com... Com a justiça. Vai entrar Tim e vai entrar Gonçalo Guedes. Sai de Maria. Entende-se? A saída de Maria. Já cansado. E sai Rafa Silva. Não sei se gosta aqui bem desta substituição. Apesar do Rafa também já está cansado. Perdemos aqui alguma velocidade. Apesar do Rafa também já está todo arrebentado. Mas aqui... A Roger Schmidt a procurar... Conter o jogo. Segurar a partida. Matt Stine. Um jogador importantíssimo ali no roubo de bola. Cuidado aqui com o Braga. Aqui fazer substituições. Afasta bem. Bem. Bora. João Mário. Ah, caralho. É João Mário. Passa lá bem a bola, homem. Sei lá da falta. João Neves. Então vamos lá então tirar aqui tanto de Maria como Rafa Silva. Entrou Guedes. E entrou Tino. Cuidado agora. Atenção. Nada, nada. Não há nada. Não há nada ali. Afasta, 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 afasta. Bem, isto vai... Vai ser... Jogo para sofrer até o fim. Malta. Pronto. Não, aqui não há nada. Aqui foi o Brumar a mandar-se para o chão. É provável que o João Mário joga os 90 minutos, malta. Já sabem que... Que Roger Schmidt e o João Mário é uma história de amor. Que... Que vai perdurar, malta. Perdão. É um jogador que... Que Roger Schmidt confia muito. Mesmo quando parece que não está em boa forma. Cuidado aqui. Ui... Atenção agora. Atenção agora que o Braga vai tentar sair. Perigoso, perigoso, perigoso. Atenção. Bem, Murato. Bem, Murato. Muito bem, Murato. Belo corte, Murato. Boa. Murato ali, de Gonçalo Guedes para o Murato. Bem, sofre falta ali. Muito inteligente, Guedes. Muito inteligente. Grande abraço para todos vocês, malta. Está quase. Está duro. Está difícil. Já esteve mais longe, malta. Já esteve mais longe. Mas esta segunda parte, mais fraca que a primeira. Adorei a primeira parte. Mas esta segunda coisa não correu tão bem. Ui, atenção agora. Está lá, Fede Cautions. Aqui falta. De Moça. Bora. Continuem a deixar o vosso gosto. Escrevam o canal, malta. Estamos aí quase a chegar aos 250 gostos. Quem é que não me deixe o gosto? Vamos a isso, vamos a isso, vamos a isso. José Fonte sai a substituir. Viu o cartão amarelo. Artur Jorge substitui. Portanto, houve aqui duas trocas de centrais. Eu não vi quem é que entrou. Já agora pode estar... Ele pode ter... Foi tudo por tudo. Entra Abel Ruiz. Avançado espanhol. Sai de Jaló também. Tripla substituição. Entra Rony Lopes. Passou pela formação do Benfica, Rony Lopes. Então, Vitor Carvalho. Vitor Carvalho é médio. Vitor Carvalho é médio, se não estou em erro. Perdão. Vou confirmar só. Posso estar a dizer um disparate. Exatamente. É médio. Então, tudo por tudo o Braga. Mal passo agora da equipa bracarense. O Braga mete uma catreflada de jogadores para o ataque. À procura de tentar empatar a partida. O Otamendi bem. Foi João Mário. Murato. Ali Murata passa mal. Ali Murata passa mal. Oitenta e... Quase cinco minutos. Oitenta e... Aqui, na luta, o Benfica. Estádio Municipal de Braga. A Pedreira. O Benfica, na temporada passada, teve pesadelos com este estádio. Vamos lá ver o que é que sai hoje. Sai prenda o Natal ou presente envenenado. Vamos lá. Cuidado com os cruzamentos. Afasta a Auschans. Aí ali João Neves tenta passar a bola. Vai lá, Gonçalo Guedes. Mantenha o esférico. E ganha o lançamento de linha lateral. Bora. É, está a puxar as fichas todas. O Braga. Grande abraço para todos vocês. Estamos aqui nos últimos minutos. Estamos nos últimos minutos desta partida. Faltam cinco minutos para acabar o jogo. Quatro, aliás. Quatro minutinhos para acabar o jogo. Jogo complicado. Jogo duro. Jogo difícil. Jogo em que as duas equipas deram tudo em campo. Apesar de, por enquanto, só haver um golo. Está a ser um jogaço, malta. Muito bom. Ganhamos a bola. Ganhamos sim, senhor. Bem, João Neves. Só o fato ali João Neves. Mantenha o poste de bola. Bem, fica. Guedes. Auschans. E Guedes. Bem, Guedes. Agora ali a ganhar a bola. Não, não ganha nada. Vai lá para fora. Auschans ali não conseguiu passar a bola, como deve ser. Está a terminar a partida. Atenção, atenção ao Braga, atenção ao Braga. É preciso concentração, foco. Homens de barba rija. Não podem aqui falhar. Bruma. Bruma. O Braga vai passando, vai passando, vai passando. Cuidado agora. Bem ali, Trubino. Mais uma vez extraordinário, Trubino. Ui, cuidado. Saiu por cima. Saiu por cima. Ponta pé de baliza. Está. Estamos aqui a sofrer. Minutos finais, muito sofrimento. Minutos finais, muito sofrimento. Aliás, foi a segunda parte com algum sofrimento. Uma certa parte com sentido. Mas, esta parte final. Ai, não precisávamos de freio tanto, não é? Cartão amarelo para Turbino, é? Apareceu. Exatamente. Cartão amarelo por Turbino. É demorar muito tempo para repor a bola. Cartão amarelo, então, para o guarda-rejo do Benfica. Boa recuperação por parte do Benfica. Atenção. Ah, também perde ali a bola. Porra, pá. Tente em segurar um bocadinho o esférico, meu. Bem aqui. Morata afasta. E segunda parte. De meter os cabelos em pé. Lançamento para o Braga. Cuidado com o Bruma. E atenção, uma coisa. O Braga é perigosíssimo nestes minutos finais. Marca muitos golos na parte final dos jogos. Ainda não tinha dito isso? Mas vale reforçar. Ainda bem a tempo. Concentração e foco máximo. Já chegámos aos 90 minutos. Faltam os descontos. Sete minutos. Sete minutos descontos. É uma eternidade. É uma eternidade, malta. Ainda vamos ter que sofrer aqui sete minutos. É muito. É muito minuto. O árbitro quer ficar a ver mais jogo. Doloroso, doloroso. E malta, eu estou aqui desde o quase início da segunda parte. Eu fui para ir à casa de banho. E o árbitro não me quer deixar ir à casa de banho. Preciso ir à casa de banho. É aqui o remate que está ao lado. Ponto tapé de baliza para o Benfica. Ponto tapé de baliza para o Benfica. Já só faltam seis. Cuidado com o Braga. Bem. Bem, João Neves. Segura bem, João Neves. Boa. Só falei falta. Exatamente. Exatamente. Agora perde aqui algum tempinho. Não vou nada, Rogério. Achas? Isto agora é até o final do jogo. Achas que eu consegui ir antes de acabar o jogo? Ali o passa não correu bem. Cuidado com o Braga. Atenção, atenção, atenção. Mas o cruzamento sai largo. Fácil para a turbina. Fácil para a turbina. Dois minutos e trinta já passaram. Vamos lá. O tempo parece que não... Que não mexe, pá. Fui cuidado com o erro do Benfica. Ai, que defesa de turbina. Espetacular. O que defendeu o turbina. Que maravilha. Porra. Espetacular a defesa. Ali erro de... De António Silva. Mas turbina... Está todo turbinado. Vai em turbina outra vez. Ai, que defesa, pá. Que defesa. Que defesa. Uma defesa que pode valer uma vitória, malta. Uma defesa que pode valer uma vitória, malta. Extraordinário, turbina. Sete minutos de compensação, Inês. Neste momento estamos quase a quatro. É pá, turbina espetacular, malta. Uma defesa que pode dar três pontos. Absolutamente incrível a defesa que ele fez. Já em queda. Maravilha, meu. Maravilha. Já em queda para o outro lado. E vai defender com o pé. Agora. Vai ficar agora aqui com a possibilidade de respirar um bocadinho. Ah, ia umas auctions ali a... A passar mal. Lançamento de linha lateral. Porque os sete minutos... Pá. Um bocadinho exagerado, mas... Mas enfim. Os sete minutos parece-me um bocadinho a mais. Mas houve aquele... Substituições. Houve aquele lance do fora de jogo. Enfim, não me pareceu... Jogo para sete minutos, mas... É aqui o árbitro a querer dar a mancar um bocadinho mais de tempo. Canto para o Braga. Bom corte ali de João Neves. Perdi a tartina. Obrigado pela elevação, meu amigo. O Turbinator. É verdade. Eu vou já meter o teu... A tua doação. Deixa-me só aqui... Deixa-me só aqui acabar isto. Não está fácil. O Mateus já está no nosso meio campo. Eu vou já... Vou já tentar... Ai, ai, ai... Bem... Afasta ali... O Benfica. Bem... Falta um minuto, malta. Falta um minuto. Cuidado com o Braga. Cuidado com o Braga. Atenção. Afasta. É falta. É falta. É falta. É falta ali. Exatamente. É falta ali. E... P.G. Tartino. Vou agora tentar meter. Isto agora é um gajo que tem de respirar. Tem de respirar fundo. Está difícil. Está difícil. Muito obrigado pela doação, amigo. Estamos juntos. Um abraço para ti, meu amigo. Bem, que nervos. Que nervos. Que nervos, malta. Acho que foi 2.79, não foi? Deixa-me confirmar. Foi sim, senhor. 2.79. Um grande abraço aí. P.G. Tartino. Carrega o Benfica. Vamos, Benfica. Bora, 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 bora. Olha o P.G. Dá para o Benfica fechar o jogo. Será que consegue? Não. Perde aqui tempo. Benfica. Já chegamos aos 7. Tino. Olha o P.G. Dá para o Benfica. Guedes. Ali. Perdeu a bola, Guedes. Benfica ali a recuperar. É lançamento, linha lateral. Acaba lá com isso, homem. Acaba lá com isso, carequinha, pá. Já chega de jogo. Termina lá isso, homem. Olha que acabou. Porra. Fosga-se, pá. Acabou. Vitória do Benfica. Mais uma. Regressa às vitórias. Neste caso. Porra, pá. Há o que nunca mais acabava o jogo, malta. Nossa Senhora. Curiosamente, o treinador contestado. O treinador que dá cabo na nossa cabeça. Neste campeonato. Ganhou ao Porto. Ganhou ao Sporting. Ganhou ao Braga. Pode-se dizer que... Que as exibições não foram as melhores, mas... Mas... O importante é ganhar. Boa vitória do Benfica. Orra. Ganda Trubino, pá. Que é o grande jogo do Trubino. Eu já... Eu vou só mudar aqui as... As coisas que eu tenho que ir à casa de banho, malta. Porra. Estou aqui aflito para ir à casa de banho. É pá, eu depois já arranjo aqui um título melhor. Mas meti... Casper, tem que ser de marca. Turbino Defende. Rogério, obrigado aí pela doação, meu amigo. Votem aí, então, na... 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 Na sondagem do... Do... Do Trubino. Eu vou só a casa de banho, malta. É rápido. É rápido. Preciso mesmo de ir. Vá. Até já, malta. Pá. Ganhamos três pontos. O importante é isso. Saúde. Obrigado. Obrigado. Foi rapidinho, foi rapidinho. Está aí, vitória do Benfica. Foi aqui para a gente técnica para ir à casa de bem, também mereço. Já está aí. Estás aqui pela cadeira branca, está-se bem. O importante é estar por cá. Um abraço, um abraço. Olha, vamos meter aqui então fim do jogo, ganhamos. Gol de Supersonic de Casper Tankstead. E turbino extraordinário, malta. Turbino extraordinário. Espetáculo. Bem, fechamos aqui turbino 10. Sem dúvida aqui se não é o melhor está muito próximo disso. Faz domínio no sofá então, Marlon. Porquê? Porra, Romário. A primeira parte foi boa. A primeira parte foi muito boa. A segunda parte não gostei. Mas o primeiro tempo foi muito bom do Benfica. Aceito opiniões contrárias, mas gostei muito, muito na primeira parte. Claro que sim, primeiro. Isto é... A Higiene está em primeiro lugar. Também está o Benfica, provisoriamente. Esperemos que fique. Mas a Higiene está sempre em primeiro lugar. Como é que é, Eric? Um abraço. João Mário não sai, não. Olhem, só para vos dizer que houve previsão de gol de Tengstead. Na... Foi quando? Foi na sexta. Na sexta, Tony Gutierrez disse a Kasper Tengstead golo. Golo domingo. Eu só disse golo. O Kasper. Porque nem português, nem portunhola, ele vai lá. Mas lá está a Kasper Tengstead, marcou o gol da vitória. Eu estava a esperar em 2-1 e, olha, a gente falou sobre isso que ficava muito surpreendido que o jogo ficasse apenas por um zero, mas acabou mesmo por ficar. Forma surpreendente por um zero. Foi um jogo com duas partes diferentes. Gostei muito, muito da primeira parte do Benfica. A segunda parte... Não. Portanto, o Benfica melhor na primeira parte. O Braga melhor na segunda. Mas já sabia que ia ser um jogo difícil. Não nos podemos esquecer e é importante relembrar. Na temporada passada fomos duas vezes a Braga. Perdemos a 0-3 na jornada 14 do ano passado e perdemos na Taça de Portugal. e este ano já fizemos melhor. A exibição boa na primeira parte, má na segunda, mas lá está. Já fizemos melhor com o ano passado. e o Tankstad importantíssimo na vitória frente ao Estrela, importantíssimo na vitória frente ao Sporting e importantíssimo na vitória frente ao Braga. Sempre que marca, é decisivo. É, pelo Leitão, os últimos minutos foram duros. Muito duros. Para o Benfica. Muito duros mesmo. Mas há que saber se foi também. Eu, pessoalmente, gostei muito, muito da exibição do Benfica no primeiro tempo. Mas era o que eu estava a dizer. Tinha que se ter muito cuidado na segunda parte. Muito mesmo. Valeu pela vitória. Muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas, aí, volto a dizer, ou continua a haver uma melhoria, olhando para o Benfica da primeira parte, o da segunda, não gostei. Temos de manter o nível nas duas partes. mais decisivo é o turbino. Muito importante hoje. Mas precisamos ter sempre alguém lá à frente para ser também importante. Porque, senão, o jogo fica 0 a 0. Como há vitórias, não há mais vitórias, Romário. Não há mais vitórias. todas as vitórias são boas. Não pode olhar só para o lado negativo da coisa. 45 minutos muito bons, os primeiros do Benfica, os segundos, não. Mas, mas foi um excelente jogo. Dois melhores do campeonato. Até agora. Ai, que eu não vou chegar lá. Obrigado, Diogo, pela subscrição. Estamos juntos. Contra os rivais diretos somos impecáveis, sim. Agora, não podemos é perder pontos com Boa Vista, com Casa Pia, com Moreirense, com Farense. Isso é que não podemos perder pontos. Se a gente ganha estas equipas, também temos de ganhar as outras. Perdão. Temos confronto direto? Não, ainda não temos. Precisamos de ter o jogo na luz. E é preciso fazer um jogo igual ao melhor. Mas, não, não vou fazer live de Sporting e Porto. Amanhã, em princípio, eu nunca faço de outras equipas. Isto aqui é só Benfica. quanto muito podia fazer no segundo canal. Mas eu amanhã já vou fazer direto de sorteio. Vou fazer um vídeo a analisar o nosso adversário, seja ele quem for. Portanto, senhor digo, deixa-me descansar um bocadinho. Não pode ser todo o dia à frente do PC. senão, a minha Maria dá-me cabo do juízo. Minha mãe também está a dizer que me dá cabo do juízo para não descansar. Mas isso é todas as mães. mas bem, o importante é vencer. Ganhamos. Estamos provisoriamente no primeiro lugar. Vamos lá ver o que é que o Sporting e o Porto fazem. mas vamos ver o que é que vai ser daqui. O Luís Andrade foi um jogo de duas partes diferentes. Uma primeira parte onde o Benfica se esteve muito bem. Apresentou um bom nível. Muito consistente. Marcou um golo que podia ter macado mais. Segunda parte de maior contenção e de maior sufoco onde tivemos que sofrer. Tivemos que saber sofrer também. Bastante duro essa segunda parte. Mas lá está. Conseguimos o que era mais importante e vou ver o jogo. Vou, senhor, digo. Vou ver o jogo. Vou ver o jogo descansado e tranquilo. Sem ter a pressão de estar em direto, estar a fazer as coisas. sim, o empate seria perfeito amanhã. Mas lá está. Agora podemos estar a pensar em resultados para amanhã descansados porque esquece de meter a nota do Otamendi. Esquece de meter a nota do Otamendi. Vamos já meter a nota do Otamendi. O que é que eu achei do Coxu? Foi importantíssimo a assistência que fez. Tem que apresentar o melhor nível. Mas acabou por ser decisivo no resultado final. Não foi a sua assistência para tank tanked. Lá está até aquela velha questão que a gente já falou aqui umas quantas vezes. Não é tão intenso no roubo de bola. Tem que ser um jogador um bocadinho mais duro. Mas já se percebeu que não é propriamente esse o perfil dele. É ser um jogador mais criativo com mais bola. Mas hoje não fez assim um mau jogo na minha opinião. Acho que leva uma nota positiva. Basta ao volta em janeiro. Esperemos que seja no princípio de janeiro. Mas gostei daquela assistência que foi primorosa. Foi primorosa. Uau. o 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 é só o o guarda-redes com uma maior porcentagem de golos evitados das ligas top 5 dados do goal point absolutamente incrível. Absolutamente incrível. incrível. Grande exibição de turbina. Volto a dizer. O Otamini fora no próximo jogo. Qual é que é a dupla centrais na próxima partida? Não sei se é para o jogo da Taça da Liga ou não mas Tomás Araújo e António Silva a dupla dupla bastante jovem mas algo que tudo indica será essa. Yuri as saídas de Rafa Silva e a Real de Maria eu honestamente olhava para para a saída do Rafa Silva quando foi com alguma com algum receio com alguma apreensão na medida em que tirávamos um jogador que mesmo apesar de estar cansado foi sempre um jogador perigoso e estávamos claramente a assumir que íamos estar a defender mais a do Di Maria concorda em absoluto acho que acho que fez sentido temos o Guedes que acaba por fazer mais ou menos a mesma posição mas que que hoje acabou por estar mais por ser um Guedes mais de contenção muitas vezes vimos o Guedes não correr para para ir para a baliza mais segurar a bola manter a bola perder tempo obviamente que isso deve ter sido pedido por parte do treinador porque normalmente já sabe Guedes é um jogador que que gosta de de correr ali que nem um louco mas felizmente dado ao resultado quando o resultado corre bem as substituições são sempre certas mas honestamente eu gostava de ter visto Guedes e Itinho se calhar entrar um pouco mais cedo a entrada de Tiago Oveia também acho que fazia sentido para tentar dificultar ali a tarefa quando a gente fosse para contra-ataques dos laterais do Braga para os colocar mais em sentido porque acabámos por em certa medida em certa medida não totalmente afastámos-nos muito da baliza do Braga e optámos por uma por uma gestão de uma margem mínima que podia ser bastante perigosa correu bem felizmente hoje e ainda bem que assim o foi mas é sempre uma aposta complicada qual é que é o resultado dentro de Sporting e Porto empate esperemos que assim o seja que o empate era espetacular era perder por mim perdiam as duas as duas equipas mas não podendo para mim era empate e era na próxima jornada ganhámos ao Famalicão e e passarmos o ano passagem de ano na liderança mas pronto vamos ver o que é que acontece agora é assim o nosso trabalho está feito e agora é esperar para ver o que é que os outros vão fazer agora o nosso trabalho está feito bem ou mal acaba por ser por depender eu gostei da primeira parte a segunda não gostei tínhamos que fazer um pouco mais mas felizmente fizemos o suficiente para para somar aqui os três pontos vamos lá continuar aqui a fazer ajustações vamos também tentar aumentar aqui os gostos malta 350 vamos a isso vamos tentar chegar a essa marca sem ir em busca dos 350 entretanto vamos dar aqui o título aí fica vence o Casper tem que se ter a marcar turbina a defender pronto isto ainda deve me dar mais umas quantas vezes de título sim foi muito boa a pressão do Braga sem dúvida nenhuma Rodri principalmente na segunda parte em que sofremos tivemos que sofrer um bocadinho mas mas também é assim mesmo na primeira parte tivemos melhor nós na segunda parte tiveram melhor eles e e felizmente conseguimos conseguimos então uma vitória importante uma vitória que tem de ser vista como muito positiva porque estamos a enfrentar um rival direto o Braga está aí na parte de cima da tabela a lutar está com 29 pontos ainda por cima hoje não é esta jornada é jornada clássico portanto era importantíssimo vencer e agora vamos ver o que é que acontece no clássico é isso mesmo Beatriz aí com o manto sagrado força nisso vamos a isso está há que sempre envergar o o manto é David Martins o Rafik Guitan eu não sei se digo bem o nome dele espero que sim mas é um jogador interessante muito forte no drible e lá está nós só tínhamos um jogador com esta capacidade de um contra um que é David Neres que está lesionado portanto era era interessante ter ter um jogador com essa capacidade mas e a procura do Benfica em jogadores para para essas posições de ataque demonstra bem que que vamos ter uma grande mudança nesse setor na próxima temporada eu na minha perspectiva já tinha dito isso com quando foi a altura do Enzo Fernandes que ainda não era quase começava a haver rumores que ele podia sair e eu disse isto e volto a dizer também se nós sabemos que que há um jogador que pode vir a sair ou está prestes a sair seja no mercado de inverno seja no mercado de verão e se temos a possibilidade de contratar um uma alternativa um substituto se for possível o contratar já no mercado de inverno para ele se começar a adaptar para ele começar a perceber a responsabilidade que é jogar no Benfica para conhecer as ideias do treinador para para estar preparado para quando for ele realmente o titular absoluto já está pronto para isso fantástico é a melhor coisa que a gente pode fazer não creio que seja o jogador do Estoril penso mais que seja o Rollizer mas mas se houvesse a possibilidade de contratar-me já em janeiro espetacular porque já 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 tira muito do tempo que ele poderia precisar para adaptar-se porque agora a responsabilidade vai estar sempre em Guedes vai estar sempre em Rafa Silva e vai estar sempre em Di Maria que são os três jogadores que podem vir a sair um pelo terminar o empréstimo outros dois porque estão em final de contrato e sendo assim ele poderá o jogador que vier se vier iria estar mais tempo começar os jogos no banco e ir entrando aos poucos e não teria essa responsabilidade de logo nos primeiros jogos ter que demonstrar e ter que ter que ganhar ali logo ir mostrar o seu valor podia ser com os tempos sem grande pressão se for possível isso acontecer fantástico acho que é a melhor a melhor opção e a melhor decisão que o Benfica faz trabalhar já no futuro obviamente concentrando-nos que eu acho que é fundamental isso nas laterais que é que aí é a grande prioridade do Benfica que temos mesmo que contratar não a meta Rogério a meta já foi ultrapassada é que não não me tipo que eu estava cheio de nervos eu deixo-me já fazer aí as contas porque já ultrapassou os 70 já vou aí fazer isso já vou fazer isso deixa só ver o Di Maria vai ficar com o Otamendi vamos ver vamos ver vamos ver Michel já respondi mas volta a dizer a dizer a dizer acho que o Gocs fez um jogo razoável não foi um jogo extraordinário mas foi decisivo aquela assistência que ele fez para o gol foi importantíssima deu o único gol da partida uma grande demonstração de visão de jogo e de inteligência tática gostei José Iago João Mário diria que é que é quase impossível de ele sair acho acho extremamente improvável a grande maioria dos adeptos não gosta do João Mário mas o João Mário tem um grande fã e esse grande fã chama-se Roger Schmidt e eu não não vejo de todo ele o deixar ir embora nem o João Mário quer já o Chiquinho não tem tido tantos minutos como a temporada passada está em final de contrato e tem algumas equipas interessadas nele e essa já é outra história pode ser um jogador que ainda possa sair no mercado de inverno o João Mário pá ficaria extremamente chocado se ele saísse e entretanto deixem-me lá fazer aqui as continhas das doações isto foi isto vocês bateram aqui o coiso bateram claro que bateram bateram aqui se não me falha aqui as contas vai para 72 deixa lá ver aqui só para para não passar aqui barraca deixa lá ver em princípio exatamente 72 fogo malta esta cabeça ainda está cansada mas ainda ainda consegue fazer uma conta básica mas vou meter aqui 100 mas ninguém está obrigado a fazer oh caras estou aqui olha ora aí está está aí já está aí já alterado grande abraço aí para toda a gente deixa eu ver aqui mais alguns temas é época natalícia é verdade é verdade e foi uma grande prenda do Benfica hoje podia ter sido um bocadinho melhor na segunda parte mas ganhámos o importante era isso acontecer Yuri não é precipitada o empréstimo de Sheldrup porque não foi o Benfica a querer emprestar o jogador foi o jogador a pedir para ser emprestado foi o jogador que pediu para ser emprestado porque achava que não ia jogar tanto e pediu para para sair eu gostava que ele ficasse honestamente acho que poderia ser aqui um jogador importante nesta temporada pá por exemplo agora principalmente agora com com que o David Neste a lesionar então seria seria importantíssimo quando é que volta Bernardo no princípio também só só em 2024 não me parece que que esteja que esteja já disponível another channel sim 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 os jogos grandes tem caído para nós felizmente mas temos que temos nos jogos teoricamente mais fáceis com muitas aspas todos os jogos que são difíceis temos que ser mais assertivos na hora da finalização eu acho que a equipa está a melhorar está a apresentar o melhor nível na segunda parte as coisas não correram tão bem é verdade mas o primeiro tempo foi muito bom gostei muito não me não é pela pela última imagem não ter sido a melhor que esquecemos o bom trabalho que foi feito no primeiro tempo mas obviamente há aqui um alerta com esta segunda parte em que em que recuámos demais devíamos ter procurado o segundo gol e podíamos ter cada podíamos ter tido um dissabor não fosse a exibição absolutamente extraordinária por parte de Turbine que defendeu defendeu muito esteve espetacular uma boa pergunta amigo uma grande pergunta deixa-me tentar puxar aqui pela cabeça terá sido Brunelage na primeira na na quando chegou ele ganhou ao Porto com o gol do Félix eu acho que foi Brunelage só não sei quanto é que ficou do Sporting mas acho também ganhámos acho que também ganhámos acho que foi Brunelage deixa-me confirmar o último treinador a ganhar ao Sporting ao Sporting Braga e ao Porto mas foi na primeira na primeira na entrada nele a equipa quando ele entrou deixa-me confirmar isso só estou aqui com um bocado de dúvidas eu sei que na primeira na segunda volta só perdemos pontos acho que foi contra contra o Bolonenses contra a Bessade que já era Bessade na altura deixa-me confirmar e ao Sporting ganhámos 2-4 depois ganhámos um 2 ao Porto e ao Braga ganhámos um 4 foi Brunelage na primeira na primeira quando ele entrou na equipa na segunda volta ganhou os 3 jogos depois na época seguinte não consegue ganhar obviamente não dá para trazer de volta o Shell não dá para trazer de volta em Nabis e já agora ele está tentado muito bem o Shell fazer de volta infelizmente São Turbina a salvar grande jogo de Turbina grande jogo de Turbina temos guarda-redes temos guarda-redes malta olha eu acabei por dar 7 aqui estava aqui com o 7 ao ao João Mário mas enganei-me tinha metido aqui o 7 no João Mário não o 7 é para o Rafa Silva o Hipódio e Maria ou seja eram 6 ó ó João Mário acabou por fazer outra vez 90 minutos é é uma história de amor malta é uma história de amor Roger Schmidt apaixonou-se aqui por João Mário por aquela carequinha reluzente e não o tira mas vou vos dizer uma coisa talvez seja aqui uma uma opinião impopular para o chat mas já vi João Mário fazer exibições piores muito piores hoje acho que ajudou muito num momento defensivo ofensivamente aquele golo tinha que marcar tinha que marcar mesmo mas já vi jogos bastante piores de João Mário e isso mostra também que ele não tem estado bem mas mas é aqui um amor um amor inconsolável entre João Mário e e Roger Schmidt não tira nem por nada sim é isso é isso acho que ele com o João Mário ofensivamente não mas defensivamente ajudou muito ajudou muito José Iago vamos lá ver o que é que vai acontecer no resto da temporada um grande abraço para ti meu amigo pá e amanhã se poderes um bocadinho antes do meio disso estamos cá para para analisar quem quem vai ser quem vai ser o nosso adversário europeu vamos ver vamos ver o que é que vai ser daqui entretanto tenho que confirmar aqui uma coisa deixa eu lá confirmar aqui uma coisinha para ver votamos no Tino e no Gonçalo Guedes 79 ainda dá para votar votamos nos gás votamos nos gás meio-dia meio-dia Beatriz meio-dia cá estaremos em direto quem tiver a ter quer dizer já não há aulas pois não as aulas já acabaram não já aí ao pessoal da escola o pessoal da escola já acabou as aulas não já eu acho que sim mas dinis estamos todos turbinados estamos todos turbinados já já acabou pronto ok mas então é só o pessoal que trabalha o pessoal que trabalha que mete aí os fones discretamente se o chefe não deixar não deixar estar com o computador ligado mete assim os fones discretamente e ouve que a gente está em direto ou não dá para ver na televisão também se vocês não se vocês tiveram um trabalho que não dá para ver ligam ali discretamente o wi-fi ou os dados móveis rapidamente que ali ao meio-dia a gente a gente estará cá para dar toda a informação toda a informaçãozinha sobre sobre esse sorteio e esperemos nós que seja um bom sorteio seja quem for é o que eu disse no vídeo seja quem for temos que ganhar tão simples quanto isso pode ser mais fácil pode ser mais difícil mas não há não há aqui nenhuma equipa que a gente possa dizer é pá é um tubarão é é daquelas equipas que que porra precisamos de um dia perfeito um dia incrível para passar não são são equipas há algumas delas mais difíceis a Roma e o Marseilla parecem ser os dois conjuntos mais complicados deste sorteio pá mas mas não podemos ter medo deste nível de equipas se temos que ter totalmente expectativas de tentar escar o mais luz possível pá nesta competição não é conversa fiada malta olhando para os adversários que nós temos 24 equipas os os conjuntos que mais assustam Milan Liverpool pá e vamos ver vamos ver o que é que acontece Vítor o ano passado tivemos alguma sorte no sorteio com o Clube Ruiz vamos lá ver se temos alguma sorte neste também e eu preferi o Praga neste sorteio o Carabag é a equipa mais fraca de longe mas mas honestamente é uma viagem muito longa é muito longo muito longe o Azerbaijão portanto era mais simpático uma viagem curta ali a meio da Europa pá também é bonita ali a República Checa uma equipa que não que pronto é pá tem tem os seus os seus pontos fortes mas lá está parece-me uma equipa completamente ao alcance do Benfica para ganharmos os dois jogos e temos outra coisa também importante que eu infelizmente já vou lançar o link do vídeo do sorteio da fase grupos que não teve assim muita gente a ver e eu não disse isso atenção a primeira mão vai ser em casa num estádio da luz a segunda mão será sempre fora temos essa temos essa questão que é sempre sempre má na minha perspectiva prefiro sempre ter a segunda mão em casa mas visto que que caímos da Liga dos Campeões já é certo e sabido que vamos ter o jogo o jogo o primeiro em casa e o segundo fora não, não é o Slavia é o Sparta é o Sparta de Praga o Slavia já está nos oitavos final é o Sparta de Praga não, não o Sporting não pode ser António não pode ser ainda não dá para enfrentar equipas do mesmo país nem agora e se a gente passar o playoff também não nos calha de certeza porque vamos ser não cabeças de série se tudo correr bem o Benfica passar esperemos que sim e se o Braga e o Sporting passarem também não nos podem calhar também ainda só a partir dos quartos de final é que podem calhar nos oitavos não nos pode calhar porque nos oitavos vamos enfrentar e esperemos estar lá vamos enfrentar uma das equipas que ficou em primeiro lugar na fase de grupos da Liga Europa mas depois isso logo se vê primeiro playoff depois temos tempo para para ver essas equipas e atenção que nessas equipas já há equipas difíceis mas pronto tudo se há de arranjar com alguma sorte com alguma sorte à mistura também aqui nos nos sorteios também nos havermos de safar e se não tivermos sorte olha temos que trabalhar à mesma amanhã eu sorteio Pedro Dias amanhã um bocadinho antes do meio dia vou estar em direto acompanhar a live a live convém acompanhar a live mas acompanhar o sorteio para ver o que é que nos vai calhar em sorte e ver o que é que vai ser daí esperamos que saia um um bom sorteio há umas equipas difíceis e duras mas acho que temos acho que temos boas possibilidades de passar Diogo Marelos o que é que eu achei da nossa eliminação contra o Chá que está há 4 anos acha que não devia acontecer se não me falha a memória perdemos 2-1 na Ucrânia e empatámos 3-3-K não devia ter acontecido o Luís Castro conhecia bem a equipa do Leipzig que era o treinador da altura do conjunto ucraniano mas tendo em linha de conta que o Shakhtar estava a voltar agora à competição uma vez que há uma paragem de competição se não houvesse problemas naquela altura não havia eles normalmente têm assim uma paragem de inverno para o campeonato e eles estavam a voltar naquela altura tínhamos a obrigação de passar aquela fase tínhamos toda a obrigação mas pronto há 4 anos atrás não podemos pensar nisso fico mais leixado com a eliminação de outras eliminações do que essa porque por exemplo aquela derrota na Liga Europa continua tanto uma como outra ainda me causa pesadelos e essa dava troféu mas enfim essa não nos deixaram ganhar literalmente bem fechamos aqui também de Florentino vamos aqui para a nota de Roger não não Vitor esse Shakhtar era muito mais forte era bastante forte ter aqui 5,6,7,8 esse Shakhtar tinha muito bons jogadores eu vou aqui recuar essa época pá já não pá acho que foi 2,1,3,3 mas não me consigo recordar se enganei-me na temporada já não me consigo recordar do quem jogou e quem não jogou tenho que ir ver isso tenho que ir ver já já muito me estou a lembrar eu e há exatamente 2,1,3,3 olha o Shakhtar tinha jogadores como como o Tyson que era bom o Dodô gostava muito o Dodô gostava muito que o Benfica tivesse o contratado quando houve pronto este problema todo gostava muito que ele tivesse vindo para a gente lateral direito muito interessante pá é baixinho mas tem qualidade gosto muito do Dodô foi para a Fiorentina tinha uma equipe interessante o Shakhtar tinha uma equipe interessante Covalenco Covalenco era muito muito bom também está agora onde está no Empoli mal empregado foi para Atalanta foi para Atalanta e agora está emprestado ao Empoli mas eu gostava muito deste gajo também deste Covalenco também era interessante não tinha aqui uma equipe muito interessante tinha o TT tinha uma boa equipa tinha uma boa equipa o Shakhtar nessa altura o Marlos também sim sim o Marlos também estava aqui o Jorge Norberto queria 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 Roma para enfrentar José Mourinho iria ser um jogo difícil malta iria ser um jogo difícil na medida que iria ser uma luta uma luta de de ser um jogo completamente diferente o Mourinho já não é o Mourinho de de há uns anos atrás mas mas continua a ser um grande treinador não se conseguiu atualizar ao longo dos ao longo das últimas dos últimos anos mas mas continua a ser um treinador muito muito inteligente consegue tirar aproveitar muito bem o que tem vamos lá então dar aqui a nota a Roger Schmitt o pessoal ainda não perdeu a Roger Schmitt ainda está ainda está aqui em 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 análise mas lá está mesmo as coisas não estando a correr bem ou se ganhar ao Braga ou a Sporting ou ao Porto eu prefiro o Sparta Guilherme é mesmo por o Azebejão ser uma viagem muito longa obrigado Nábis obrigado pela pela pelas palavras e boa sorte para o teu canal mas obrigado pelas palavras é é sempre bom um bocadinho de reconhecimento sabe sempre bem não estou cá para isso estou cá para 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 sofrer um bocadinho com vocês e tentar dar a minha opinião e falar um bocadinho sobre sobre o que todos nós amamos se para Lisboa bem fica mas obrigado pelas palavras não têm sido dias e semanas fáceis para mim e é sempre bom ouvir palavras dessas Fred Muniz neste momento é muito difícil chamar esse do 11 é uma paixão Fred é uma paixão tu com a tua com a tua namorada ou esposa se tiveres ou contiveres também vai ser assim vão ser inseparáveis é como neste momento o Roger Schmidt e o João Mário que estão em pleno em plena lua de mel o treinador alemão gosta muito dele o que é que sabe de fazer ela o treinador ela é que escolhe mas volto a dizer hoje não foi não foi das piores exibições que eu já vi o João Mário fazer hoje não foi das piores exibições que eu vi o João Mário fazer bem dar aqui só rapidamente deixa lá ver quanto tempo é que a gente já está aqui em live ui 3 horas vamos lá então vamos lá então fechar aqui com as declarações que já devem estar aí que acabei-me por não dizer as declarações tivemos aqui um bocadinho na conversa a recordar bons e maus momentos ora bem o que é que Roger Schmidt tem para dizer hoje hoje foi uma vitória diferente das outras tivemos de sofrer no final e lutar muito pela vitória o Braga deu tudo no final para tentar a vitória mas tivemos um guarda-redes muito bom na baliza hoje em 2-3 bolas difíceis ele esteve sempre lá demos tudo para ganhar o jogo parabéns para a equipa disse então o Roger Schmidt a Benfica a Benfica venceu todas as equipas do top 5 ele diz o seguinte diz que nós somos capazes de dar o melhor neste tipo de jogos no final fomos sempre a equipa que mereceu vencer estes jogos infelizmente perdemos jogos perdemos jogos perdemos perdemos em outros jogos mas ainda estamos longe do final perguntei aqui para Roger Schmidt prenda de Natal ideal para Roger Schmidt ele diz temos um jogo da Taça da Liga mas quase que não há Natal em Portugal porque não há pausas mas há um tempo para passarmos com as nossas famílias acabou por fugir acabou por fugir aqui há a pergunta não pediu no sapatinho lateral direito espero bem que peça que peça e que venha aí nos primeiros dias de Dezembro um lateral direitinho no sapatinho para Roger Schmidt para a gente respirar finalmente alívio é para tirar o Murata da lateral esquerda e provavelmente vai ao chance para lá para a lateral esquerda mas não podemos ter aqui não podemos ter aqui mais mais o o Murata lateral esquerdo e não podemos ter mais um andar aqui só com um lateral direto raiz enfim foi aqui voltando aqui só só para dar uma pincelada final a este a este jogo e terminamos e terminamos aqui a live porque amanhã é dia para começar a live live cedo ao meio dia portanto toda a gente quer ver toda a gente cá quer ver toda a gente cá para a live do sorteio mas acabou por ser uma partida de duas partes completamente distintas numa em que em que o Benfica de início só se um lateral esquerdo sair numa em que o Benfica na primeira parte esteve muito bem controlou o jogo teve muitas oportunidades muito forte na pressão e a roubar a bola ao Braga no segundo tempo o Benfica mais cauteloso mais à procura de defender o resultado ia conseguir somar aqui três pontos importantes mas não gostei tanto do segundo tempo podíamos e devíamos ter feito um pouco melhor destacar aqui a grande exibição de turbino espetacular grande 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 turbino fazer grandes defesas acabou por ser considerado o homem do jogo não é é a primeira vez que ela é o homem do jogo no Benfica nesta temporada esteve muito bem mereceu sem dúvida nenhuma para mim também o homem do jogo Kasper Tengse também foi muito importante com o gol marcado foi uma vitória muito importante aproveitar agora o resultado clássico vamos lá ver quem é que perde pontos se é uma equipa ou são duas estamos a liderar provisoriamente e esperemos acabar o ano na liderança vamos lá ver o que é que vai acontecer nesse clássico se der empate podemos ficar na liderança se não ficamos a poucos pontos dessa mesma liderança foi uma vitória muito importante muito muito importante para aí é continuar a ser mais Benfica do primeiro tempo e menos Benfica da segunda da segunda parte entretanto recomendo-vos porque amanhã ao ao meio dia teremos o sorteio da Liga Europa e está aí o link para ficarem a saber tudo o que há para saber da Liga Europa do sorteio possíveis adversários quais é que são os mais fáceis quais é que são os mais difíceis vão dar uma respeitadela e preparem-se para fazer o sorteio eu também tenho lá um link para se vocês quiserem simular o sorteio e para começarem a meter velinhas para a vossa equipa que vocês querem deixem aí vejam o vídeo não teve assim tanta gente a ver portanto se quiserem vão lá dar uma forçazinha extra e pronto é isso malta é isso que eu os tenho para dizer hoje agradecer a vossa companhia foi aqui uma grande live com uma grande vitória do Benfica e é isso que a gente quer é o Benfica a ganhar o Benfica a triunfar e esperemos que no próximo jogo que é quinta-feira contra o AVS Taça da Liga haja mais um triunfo e a gente confirma a final four desta competição malta um grande abraço estamos juntos viva o Benfica carreira o Benfica e o resto bom fim de semana acho que toda a gente vai dormir feliz hoje grande vitória viva o Benfica estamos juntos um grande abraço e amanhã meio-dia estamos cá um grande abraço e aí um grande abraço com um grande abraço